Galerinha, galerinha, estamos aqui no primeiro podcast do Pelecast, né, eu falei pra vocês que eu ia começar um podcast aqui do canal, um podcast fifeiro, né, e enfim, aquela intro de sempre, né, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo de podcast, estamos gravando ao vivo isso aqui no dia 8 de setembro, lá aqui na Buia, onde a gente faz live e estamos levando pro YouTube no mesmo dia, então você tá vendo isso aqui no YouTube no mesmo dia, tá, provavelmente 7 horas da noite e nós estamos recebendo aqui como o primeiro convidado desse podcast maravilhoso, ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores monstros aqui da criação de conteúdo do FIFA, né, um criador de conteúdo, a seta do mouse tava aparecendo na tela, Ah, tá, o meu chat tá aqui já, como assim chat, tá normal aqui, não tô vendo nada, mas vamos lá, eu não vou perder o fio da meada aqui, então estamos recebendo aqui o Laizão, né, não preciso nem falar muito dele, agradecer o Laizão por ter se disponibilizado e ser o primeiro convidado aqui do nosso podcast, e é um dos maiores monstros aqui da criação de conteúdo do FIFA, seja muito bem-vindo, eu vou passar a palavra pra ele, ele vai se apresentar, tá galera, nós vamos seguir um pequeno roteiro aqui, eu vou passar pra vocês esse roteiro, só pra vocês entenderem, né, vai ter uma introdução, que é o que eu tô falando, o Laiz vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele na carreira dele de FIFA, um pouquinho dele como pessoa também, depois a gente vai ter um bate-papo que vai rolar, vamos falar de FIFA, vamos falar da vida, vamos falar do Laize, vamos falar do Vinícius, vamos falar do Pelegrino 993, vamos falar do Gabriel, que sou eu, o que eu quero dizer é que a gente vai falar não somente do FIFA, como também da vida pessoal, né, e depois eu vou abrir pra cinco perguntas do chat aqui da live, depois nós vamos fazer os agradecimentos e encerramento, esse vai ser nosso roteiro, e Laizão, tá aí, tá contigo, meu mano, seja bem-vindo. Pô, velho, muito obrigado pelo convite, Pelé, primeiramente agradecer aí ao pessoal que tá acompanhando ao vivo e também pelo YouTube, posteriormente, dizer que é uma honra estar por aqui, fazendo parte aqui do seu canal, compartilhando a tela contigo literalmente, e também como convidado aqui do PeléCast, tenho certeza que, como todas as coisas que você faz, vai ser mais um enorme sucesso, e fico muito feliz de estar por aqui contigo. Ô, Laizão, a honra é minha, né, de estar recebendo aqui, obrigado aí pelo reconhecimento do meu trabalho, sabe que pra mim ter um reconhecimento de alguém como você significa muito, né, e se apresenta pra gente, conta um pouquinho de quem é você, quem é o Vinícius, quem é o FIFA Lize, conta um pouquinho da tua carreira em relação ao FIFA e pode falar à vontade, vai começar nosso bate-papo agora, não precisa ter medo, não precisa ter receio, e tá aí, tá contigo. Pô, todo streamer e tudo mais é bem comunicativo, geralmente, né, então, já que você passou a bola aí, vou falar aqui e deslenhar um pouquinho... Bom, meu nome é Vinícius, também conhecido como FIFA Lize, já fazem quase oito anos que eu trabalho com FIFA, no começo não foi assim, eu comecei fazendo como um hobby, como uma forma de poder estar presente numa das coisas que eu mais gostava, mas de uma forma também que me ajudasse, talvez, a continuar desenvolvendo outros trabalhos que eu fazia, né, porque na minha vida inteira, eu sempre tive muito contato com videogame, sempre fui extremamente apaixonado por futebol e também por videogame, jogos de futebol e outros jogos também, mas principalmente de futebol, só que uma coisa é quando você é um menino, né, quando você é adolescente ou tá na escola ou algo do tipo, outra coisa é quando você passa pra vida adulta e aí você começa a ter que tomar algumas decisões em relação ao seu tempo, na forma como você o gere e tudo mais e eu passava bastante tempo, do meu tempo livre, jogando FIFA e meu irmão acabava também jogando ali comigo e de vez em quando a gente ficava ouvindo alguns caras do YouTube, principalmente o Capsize e o Mahoney, que são caras aí lá dos primórdios da comunidade fifeira, né, que eram caras que eu acompanhava. Sim, com certeza. Você acompanhava os também, Pelé? Se você conhece também? Ó, pra ser bem sincero, quando eu, Lézão, comecei a acompanhar o mundo do FIFA, né, o Capsize eu acho que ele já não criava mais conteúdo, eu não tenho certeza, porque eu fui conhecer o canal dele já depois, né, um tempo depois, e esse outro que você falou também, eu não conheço, não adianta, não vou mentir aqui, falar que eu conheço, que eu não conheço, quando eu comecei no FIFA, que foi lá no FIFA 16, FIFA 15, na verdade, foi o primeiro FIFA que eu joguei com um amigo, eu tive no PlayStation 2 o FIFA, se não me engano, foi o FIFA 7, na época que não tinha online, não tinha, né, muita coisa, era aquele FIFA que tinha câmera atrás, não sei se você vai lembrar, que você comprava e a gente jogava lá a Premier League e a câmera vinha atrás do gol, você tinha que... Pode querer. Era o FIFA 7, mais ou menos, FIFA 6 ou FIFA 7, e aí eu fiquei muitos anos sem jogar videogame, depois eu fui pro FIFA 15 e joguei o FIFA 15 com um amigo meu, e o FIFA 16 foi o que eu comprei, porque eu comprei o PlayStation 4, e aí o FIFA 16 era o que tava naquele momento, né, em evidência, e eu comprei o FIFA 16, foi a primeira vez que eu joguei online, e aí eu comecei a acompanhar vídeos, né, os primeiros criadores de conteúdo que eu comecei a acompanhar vídeo na época foi o Adolf Fera, né, que ele já criava conteúdo naquela época, e na época também quem fazia bastante vídeo de FIFA era o Draco, essa época, né, Draco, Afinco, Lugiero, Crocô, esses foram os primeiros pra mim, eu vi um pouquinho depois, né, dessa época do Capsize. E conta um pouquinho pra gente, Laizão, antes de você ingressar no mundo do FIFA, né, antes de você se tornar ali oficialmente um fifeiro, com o que você trabalhou, como é que começou a sua carreira profissional, qual foi o seu primeiro emprego, você teve ali, já vislumbrava alguma coisa referente ao FIFA naquela época, como é que foi isso aí, essa transição profissional do Laizão? Boa, excelente pergunta, porque, né, nessa questão, acabei que, eu esqueci de uma parte inicial, você falou do FIFA, essa época do FIFA 7, FIFA 8, eu não peguei, porque eu joguei, eu tive o Super Nintendo, quando, né, o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, depois eu ganhei um Play 1, Play 4, quem dera, lá em 98, 99, ganhei o Play 1. E, é, eu joguei o FIFA 9 e 7, se eu não me engano, FIFA 9 e 8, tinha uma música que era muito conhecida, eu não vou lembrar agora, mas era tipo um rock, assim, e aí você tinha as seleções do mundo e você chutava a bola, você meio que conseguia controlar a curva, começava pra um lado e você depois fazia a curva pro outro, não sei se o pessoal vai lembrar aí, mas são as lembranças que eu tenho. E aí, óbvio, né, depois de um tempo, pra quem é do Play 1, comecei a jogar o Wing 11, né, que tinha lá o Wing 11, todo em japonês, e... Eu lembro dessa época. Gritava gol, falando gol, 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 gol. E aí, fui jogando e fiquei todo esse tempo sem jogar o FIFA. E aí, depois eu volto, então, pro FIFA, vou responder a sua pergunta, porque eu sempre gostei muito de jogar, como eu disse, né, e eu sempre fui muito ligado também à área da educação, porque, pasme vocês ou não, eu nasci no dia 15 de outubro, que é o dia dos professores, e ambos os meus pais são professores. Ou foram, né, se formaram professores. E eu sempre estive muito ligado nessa área da educação. Então, a minha vida profissional, ela começou muito dentro desse contexto, trabalhando em uma empresa familiar, participando de projetos educacionais, principalmente relacionados à educação à distância, né. Então, a gente trabalhava formando pessoas, falando sobre tecnologia, falando sobre o poder da internet, sobre a alfabetização digital, né, e coisas nesse sentido. E, óbvio, né, como qualquer empresa familiar, você fazia desde o cafezinho, até participava do administrativo, do financeiro, da mão de obra, da produção de conteúdo, e de todos os pontos. E foi algo muito legal também, porque eu acabei transitando por muitas coisas, né. Nunca fui, nunca trabalhei com carteira assinada, pra você ter noção, mas eu acusitei por muitas áreas, e também fiz diversos cursos. Então, eu fui adquirindo um conhecimento pequeno em cada uma das áreas, mas que dava pra conectar. E sempre fui muito também curioso, assim, né, no sentido de ser autodidata, de buscar informação, e tentar organizar do meu jeito, da minha forma, os meus interesses. Então, a minha vida profissional, ela foi muito nesse sentido, do administrativo, financeiro, produção de conteúdo, sempre fui muito ligado também à questão de bolar tutoriais e tal. Uma parte importante, talvez depois a gente até possa falar um pouquinho, se deixar, eu vou ficar falando aqui pra sempre, mas... Ó, não tem problema algum. Pelo contrário. Tranquilo. Que a gente até pode abordar, eu morei fora um tempo, né, do país. E quando eu morei fora, eu sempre fui muito de criar, não vou dizer coisas lúdicas, mas de criar projetos, de criar coisas que me fizessem utilizar aquilo que eu tava aprendendo, que eu achava importante, em contextos diferentes, pra que eu pudesse testar cenários diferentes, e ir aprendendo, né, de uma forma que fosse mais, como que eu posso dizer, ampla, ao invés de só fazer o que tava ali determinado, vamos dizer assim, na apostila. Então, um exemplo. Quando eu fui estudar inglês e tudo mais, que eu fui morar fora do país pra fazer isso, e pra, enfim, adquirir uma outra linguagem, porque era importante, na minha visão, e, felizmente, na visão dos meus pais, que economizaram, enfim, me deram essa oportunidade, também era, eu acabei criando um canal no YouTube, onde eu legendava alguns vídeos que eram relacionados a jogos, chamava-se TV Legenda, acho que eu nunca contei isso pro pessoal, eu nunca falei muito sobre isso. Por quê? Porque aí, era uma coisa que tava ligado a essa questão de vídeo, de tecnologia, e, ao mesmo tempo, tava ligado à linguagem que eu tava aprendendo. Então, era um desafio pra mim pegar um vídeo em inglês, escutar, tentar entender, fazer a tradução, criar o roteiro, depois legendar, upar esse vídeo pro YouTube, e, enfim, ir fazendo esse tipo de trabalho, porque aí eu tava, não só aprendendo sobre inglês, mas tava aprendendo sobre edição de vídeo, tava aprendendo sobre outras coisas, entende? Sim. Pô, e eu não sabia, você falou, ah, não sei, você falou que você não sabia, né, se o pessoal sabia desse detalhe, e eu não tô sabendo agora, né? É, eu acho que eu nunca fui de comentar muito sobre isso, mas, lembrando agora, então, assim, desde esse ponto, já tava muito ligado até mesmo a questão da tecnologia que eu falei também em relacionar a educação à distância, a gente tinha muito conteúdo que a gente fazia pela internet, apostava muito na questão do celular, isso 10 anos atrás, de mobile learning, né, que chama-se, que é aprendizagem pelo celular, então, pessoas que não têm, às vezes moram, por exemplo, na, no norte do país, onde as vilas são cortadas por rios e tudo mais, às vezes instalar um roteador de internet pras pessoas terem acesso pelo celular a conteúdos, a educação e tal, então, sempre foi muito ligado nisso, e aí, né, voltando pro que eu tava falando lá do FIFA, encaixou certinho, porque, é, no FIFA você também tinha essa questão de, no FIFA não, desculpa, no YouTube, né, na questão de comunicação, você também tinha essa questão de você pegar e gravar um vídeo e usar da comunicação, tentar ser mais claro, enfim, então, foi algo que, é como, eu vejo como se tivesse sido uma preparação, tudo isso que aconteceu, pra eu poder chegar nesse ponto de iniciar os trabalhos que a gente tava falando, né, anteriormente. É, e aí, quando eu estive lá fora, disso tudo que, que eu falei, é, eu joguei, então, o FIFA 97, 98, sei lá, aí jogava antes também, Super Nintendo, né, o Campeonato Brasileiro, lá, 96, que dava pra transformar o juiz em cachorro. International Superstar Soccer 64, aleijo no ataque. Eu tinha um Campeonato Brasileiro, que era uma homenagem pro Ayrton Senna, o início dele, a tela, assim. Pô, que legal. E era bem legal, né, naquela época era cartucho e tal. Mas aí, fui pro Wing 11, e joguei o Wing 11, desde essa versão aí, que eu acho que é o 3, se eu não tô enganado. Passei por todos os Wing 11, Bomba Pet, etc, etc. Só que quando eu fui morar fora, eu tava muito concentrado na questão dos estudos. E eu sempre tive o videogame quando ele já tava, tipo, chegando no final do... da sua era. Então, eu fui ter o Play 2 quando já tava quase chegando no Play 3. Eu fui ter o Play 3 quando já tinha passado, já tinha sido lançado em 2005. Eu fui comprar em 2010, quando eu tava morando lá fora. Porque eu pensei, pô, quando eu voltar pro Brasil, vou levar um game. Mas eu nem tava focado muito nisso, né? Sempre fez parte da minha vida, mas durante esse tempo aí que eu comecei a ir pro lado profissional, fui deixando um pouquinho de lado, mas, né, sempre com o pezinho. E uma vez que eu voltei pro Brasil, lá nos Estados Unidos era muito barato, né, rapaziada? A questão do Xbox e Playstation. Eu tinha trazido pro meu irmão um Xbox. E, cara, eu jogava FIFA, jogava futebol, e era daqueles caras, daqueles moleques que acordavam às 6 horas da manhã e saiam pra rua pra tentar jogar 303 fora, jogar linha, jogar um cada um por si que a gente chamava lá. Mas não tinha gente pra jogar, porque ninguém era louco igual eu de se pudesse jogar futebol 24 horas por dia. E no videogame era uma coisa também que você dependia, entre aspas, de uma outra pessoa, né? De você jogar contra uma outra pessoa, porque naquela época não tinha internet. E aí, quando eu voltei em 2010 uma vez e trouxe o videogame pro meu irmão, a gente, ele comprou o PES, eu trouxe pra ele o PES 2010, se eu não tô enganado, e aí, cara, ele me mostrou que dava pra jogar online, velho. Eu não sabia disso, porque pra mim era uma coisa muito tecnológica a questão de você conectar o cabo de rede atrás do videogame e principalmente haver outras pessoas que estavam fazendo o mesmo. Você sabe, Laizão, que, desculpa interromper rapidinho, mas isso que você falou do online é um negócio que eu sempre falo na live, né? O pessoal que nasceu geração 2000, que é uma boa parte do nosso público, né? Fifeiro, não sabe o que é isso. Mas pra gente, que jogou videogame na era antes do videogame online, a gente se reunia dez moleques numa casa pra ficar jogando, eu lembro que na época do Nintendo 64 podia jogar oito jogadores no mesmo console, você colocava uns adaptadores e duplicava as entradas de controle, você conectava oito e podia jogar. Então tinha jogos que, o próprio jogo de futebol da época do Nintendo 64, se não me engano, você podia jogar quatro de um lado e quatro do outro e o resto era, vocês tinham os cursores, iguais ao do FIFA. Então pra nós, isso foi um... Cara, jogar online era um negócio absurdo. Quando alguém me falou, Laizão, pela primeira vez do ProClubes, eu não acreditei. Porque eu comprei o FIFA, aí me falaram assim, falaram, pô Pelé, na época não era Pelé, acho que era Gabriel ainda, eu sou tão Pelé que eu nem sei como é que foi a transição do Gabriel pro Pelé. já... Mas alguém me falou e falou, pô, tem um modo no FIFA que joga 11 contra 11 online, cada um controla seu boneco na sua casa, praticamente sem lag até o goleiro. E os caras fazem campeonato disso. Eu falei, mano, não é possível. O cara tá de palhaçada, não é possível que isso seja verdade. Aí fui atrás e comprei e vi que era. Então, pô, é legal, né, esse choque, né, de gerações, porque eu acho que eu e você, o Lise é até um pouquinho mais velho do que eu, não muito, mas a gente vem de uma época de uma geração totalmente diferente, né, como as coisas mudam em poucos anos, né, e você vê a geração 2000 hoje totalmente antenada e acostumada e já praticamente nascendo já no videogame, né, e com a gente não foi assim, né. É, mas eu acho que assim, são sinais dos tempos mesmo, né, porque a cada momento que passa o mundo fica mais veloz e tudo mais, e eu geralmente eu gosto muito de falar sobre isso, de vez em quando eu falo com alguns amigos sobre essa questão, que por exemplo, hoje em dia você tem, sei lá, Netflix, na nossa época não existia Netflix. Não. Você tinha que ir lá na locadora, se alugava o DVD, né, nem vou pegar tão pesado com o vídeo cassete, é. É, se alugava o DVD e depois você tinha que ir lá e retornar, né, tanto também quando eu era moleque, quando eu tinha Super Nintendo, as fitas, os cartuchos, tiveram caros pra caramba, rapaziada. Então, o que a gente fazia? A gente alugava os cartuchos em umas locadoras que tinham também. E aí você pagava tipo um real, só que naquela época um pastel era um real, então você tinha que pensar direito sobre o seu recurso. E aí, se você alugasse duas fitas, você podia ficar por dois dias. A gente fazia o quê? Sexta-feira, a gente ia lá e alugava, porque ficava no sábado e era pra devolver o domingo, só que domingo não abria. Então, você ganhava um dia a mais pra você poder retornar na segunda-feira. Mas são realidades, né, que o pessoal que nasceu no ano 2000, que a gente citou aí pra cá, não viveu, né? Eu acho que daqui 10, 20 anos vão ter outras novidades também que a gente nem imaginava e que o mundo é tecnologia nos trouxe, a ciência nos trouxe, né? Mas você falou sobre a questão do ProClubs, eu tive esse mesmo choque quando eu descobri sobre o Ultimate Team. Porque eu falei pra você, né? Aí eu vim e tal, aí conectei. E aí eu falei, caramba, não é possível, velho, que dá pra jogar online. Porque a gente tava falando ali de você acordar às 6 horas da manhã e jogar bola na rua ou de você jogar com seus amigos, né? Pô, na época da escola, a gente saía da escola, passava numa bomboniere nesses lugares que vêm, nesse salgadinho e tal, comprava aquele de 5 quilos, assim, sabe? Que é tudo de isopor, você paga 5 reais de 5 quilos de salgadinho, de cebola, de palitinho, enfim. E levava pra casa e ficava ali comendo a tarde inteira jogando o game, jogando conversa, dando risada, se divertindo, naquele aspecto como a gente tem hoje em live, né? Onde cada um tá meio que na sua casa, mas curtindo ao mesmo tempo ali todo mundo junto. E aí eu tive esse choque, falei, caramba, não é possível, porque eu tenho certeza que havia outras crianças tão loucas por futebol quanto eu, mas a gente não morava na mesma rua. Só que com o poder da internet, você pôde começar a reunir essas pessoas malucas, que tinham esses horários ou eram muito apaixonadas, as tribos, né? Se a gente for usar uma palavra aí que tá bem na moda, principalmente em termos de lives, e você pôde começar a se unir com esses caras, pelos mesmos interesses e pelas mesmas formas. E aí foi um choque pra mim. Falei, caramba, não é possível, porque agora, pô, eu não dependo mais da vontade do meu amigo querer ou não jogar bola. Se ele não quiser, provavelmente vai ter um outro amigo ou uma outra pessoa na internet que tá afim. Pô, mas e se um tiver sem sono, cinco horas da manhã e quiser ligar o game pra jogar? Provavelmente vai ter alguém que tá sem sono também no mundo inteiro, no Brasil inteiro, que vai tá com o game ligado também e a gente vai poder jogar. Então abriu esse leque, essa oportunidade de uma forma incrível, né, que até então eu não havia pensado. E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, aí, né, voltei a trabalhar e tudo mais, era aí que eu tava contando. Nesse tempo livre, eu passava muito tempo jogando FIFA, porque na versão de transição do PES 2010 pro PES 2011, os caras mudaram muita coisa do jogo. Mas muita coisa, Pelé, na minha opinião, né? E aí, pra mim, perdeu a identidade do PES e começou a se tornar uma coisa que eles estavam meio que buscando o FIFA, de novo, na minha opinião. E quem é mais raiz aí de antigamente sabe que assim, se você jogava PES, você não jogava FIFA. Se você jogava FIFA, você não jogava PES. Sempre teve isso mesmo. Era Corinthians e Palmeiras, era Vasco e Flamengo, era rivalidade. E aí, quando aconteceu isso, eu lembro que eu fiquei muito decepcionado, porque eu falei, caramba, velho, não é possível que os caras meio que estão traindo o movimento, tá ligado? Tipo, naquela época, não existia esse negócio de você comemorar gol. Você fazia o gol e a comemoração. Não tinha comemoração, você não escolhia nada. E a gente achava, não, que é isso? Daí é coisa de FIFA que não tem jogabilidade, não tem nada pra trazer e ficar investindo nessas coisas que não são a raiz do jogo, o desafio do jogo em si. E aí, eu falei, putz, mas quer saber? Eu vou dar um tempo, velho. Eu vou dar um tempo, não vou jogar mais, não, tô chateada aqui com os caras, tenho duas opções, três opções, eu continuo jogando e não tô feliz. Ou eu migro pro FIFA, mas aí eu vou trair também o movimento. Ou eu paro de jogar. Falei, não, vou parar de jogar. É isso, vou parar de jogar, não sei o quê. Cara, fiquei uns três meses sem jogar. Três meses sem jogar. Só que, cara, não tinha como dar uma coceira, eu queria jogar um futebol, eu queria fazer alguma coisa. Não tem como ficar sem, né? Não tinha como. Pra gente que é apaixonado pelo negócio, você precisa ter o futebol de algum jeito no teu dia a dia. Exato, exato. E aí, Pelé, eu tomei a decisão, cara. Eu tomei a decisão, eu traí o movimento, rapaziada. Eu fui lá e comprei o FIFA. Olha, lá atrás, tá vendo? O começo de tudo, né? Foi em 2011, foi no FIFA 11, né? Porque é sempre lançado, a gente tá em 2021, em setembro, né? Mas é lançado sempre a versão posterior, né? Eu lembro que eu tinha voltado no final de 2010 pro Brasil, aí isso aconteceu tudo, então deve ter sido ali no meio de 2011 que eu comprei o FIFA. E aí, eu comecei, ah, e eu lembro porque eu comprei o FIFA. Por quê? Porque até então, eu não sabia, mas existia um modo chamado Ultimate Team dentro do FIFA, que era meio que, ele emulava a Master League, que era a minha paixão de salvar no MemoriCard o meu time, desafiar o time do meu amigo quando eu ia na casa dele, na casa dos amigos. Cada um tinha o seu MemoriCard, colocava lá, 3x0 elimina, tomasse 3x0, passava o controle. E aí, meu irmão me falou, fez exatamente a mesma reação do ProClubes que a gente tá falando. Eu falei, não, peraí, 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 peraí. Então, você tá me dizendo que existe um modo de jogo que você entra, você faz seu time, e você é meio que o presidente da preula toda, e aí você compra o jogador, se você não estiver mais satisfeito, você vende uma outra pessoa em qualquer lugar do mundo, vai lá e meio que compra. É uma Master League online, você vai juntando o seu dinheiro pra comprar e vender os jogadores? Não, peraí, 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 peraí. Preciso testar esse negócio. Aí comprei. Cara, quando eu entrei no Ultimate Team, eu falei, não é possível, velho, não é possível. Isso é absurdo. Tipo, quem que teve essa ideia de colocar a Master League que a gente jogava localmente, né, na nossa casa, no online com todas as pessoas do mundo? Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí foi que, tipo, eu passava quase todo meu tempo livre jogando FIFA. Aí começou o vício, né? É, só que aí, é o que a gente tá falando, né? Tipo, pô, você tem sua carreira profissional e tal, é um tempo que você poderia também tá pensando em desenvolvê-la, né? Não que você só vá trabalhar e só vá ficar nisso, mas, é, tinha um tempinho livre, aí vai sair com a namorada, não, hoje vou ficar aqui em casa jogando, não, vamos sair, mas depois vou voltar aqui. Então, é, começou a tomar um tempo ali muito exacerbado, né? Da minha vida. E aí eu falei, porque comecei a construir os, comecei com os vídeos e eu disse que era um hobby, porque aí eu inventei pra mim mesmo, não que inventei, porque não era uma coisa negativa, né? Mas, eu pensei que, se eu criasse um canal no YouTube, como era ligado a questão de tecnologia, de educação, nananá, eu ia aprender sobre edição de vídeo, sobre comunicação na internet, sobre marketing digital, e que eu poderia, talvez, usar isso no meu trabalho. Então, era um estudo de caso real, com minha paixão, com o super interesse que eu tinha, onde, pelo plano de fundo, eu podia continuar jogando, né? Sem ficar com peso na consciência, que eu não tava me dedicando, que eu não tava evoluindo, que eu não tava fazendo essa outra parte também. Então, esse foi o começo de tudo, eu fui amarrando uma coisa na outra, e foi assim que eu comecei. No começo, eu fazia dois, três vídeos na semana. O primeiro vídeo que eu fui fazer, Pelé, eu fiz um curso antes de edição de vídeo, né? E aí, eu pensei, pô, o Cap Size faz os conteúdos aí, nem deve ser difícil, pô. O Marrone, pá, isso daí eu também posso fazer, né? Soberbo e tal. E, caras, nada mais errado do que a gente achar que é simples, qualquer coisa que a gente acha que é simples, com certeza não é simples. E aí, eu fui fazer o primeiro vídeo, cara, eu já tinha feito o curso, Pelé, não foi uma coisa que eu fui clicando lá no menu do programinha de edição e fui ver o que cada coisa fazia. Não, eu fiz um curso de seis horas lá, de edição de vídeo e tal. Aí, eu lembro que eu comprei, eu peguei uma placa de captura que nem era esse tipo de placa de captura que a gente tem hoje em dia, que você consegue fazer live, era uma que você conectava um HD externo e ele salvava dentro do HD externo o vídeo ali, né? Então, o que eu fiz? Eu gravei o meu início, tipo, do rumo ao topo, do rumo à glória, gravei esse início pra depois eu poder comentar em cima e meu Deus do céu, velho. Fiz lá o vídeo, gravei, sei lá, três, quatro jogos, fui transferir, primeira coisa, cortar o vídeo. Levei, sei lá, quatro horas pra cortar o vídeo, a uma hora de vídeo. Aí, beleza. Depois, fui falar em cima. Tinha dez minutos o vídeo, só que eu começava a falar, em algum momento, eu me embananava, aí eu tinha que começar de novo, do começo, porque eu falava, não, não ficou bom, vou fazer de novo. E aí, foi isso, cara, não sei, acho que eu levei oito horas pra fazer esse primeiro vídeo. Aí, depois pensei na segunda forma, não, vou fazer um roteiro. Aí, fiz um roteiro, escrevi tudo o que eu ia falar. Cara, ficou mecânico pra caramba. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Falaise, não sei o quê. Tem esses vídeos todos lá no canal. Você sabe que todo mundo, no começo, é assim. Pelo menos, os que eu noto, quando eu vejo um react de um criador de conteúdo em relação ao primeiro vídeo que ele fez lá, dez anos atrás, normalmente é mais robótico. É natural quando a gente está começando, porque a gente nem percebe, mas a gente adquire a capacidade e a gente adquire a facilidade de falar em público ao vivo, pra centenas, pra milhares de pessoas e criar um conteúdo que vai atingir centenas e milhares de pessoas. Eu falo isso porque não somente pelos outros, mas por mim também. Outro dia, eu estava com a minha esposa e eu fui ver os vídeos antigos. Tem muitos vídeos do canal que estão até privatizados, que eu tirei, porque o meu canal, não sei se você sabe, Lays, mas eu fiquei praticamente dois anos sem fazer vídeo. Eu tinha um canal e aí, esse canal deu um break e eu fiquei dois anos sem fazer vídeo. Depois, eu voltei a fazer vídeo e eu foquei totalmente no FIFA. E o canal, quando eu voltei a fazer vídeo, tinha 5 mil inscritos. Era um canal muito pequeno. Então, eu privatizei os vídeos de antes, porque era totalmente fora de contexto. Eu tinha vídeo de outros jogos e tal. Não era o Pelegrino 993 do FIFA. A minha inspiração era o Edu, o BRKS Edu. Então, eu queria criar conteúdo de todos os jogos. E eu fui ver, mas quando está privatizado, você consegue ver na tua conta. Então, na minha televisão, na minha smart, eu consigo ver. Eu falei, amor, vem aqui, vamos ver meu primeiro vídeo. Quando eu botei o vídeo, eu não me reconheci falando. Sim. O começo do vídeo foi assim. Fala aí, galera. Pelegrino na área, beleza. Desse jeito. Eu falava devagar, eu falava assim, tudo, sabe, sério pra caramba. Porque na minha cabeça, eu tinha que ser o mais impecável possível. Porque o Edu, quem assiste os vídeos do Edu, sabe o quão impecável ele é, né, na criação de conteúdo. O quanto ele é impecável no jeito que ele fala, né. Então, foi muito chocante ver o quanto eu mudei e a gente não percebe, né. Só quando a gente para pra rever nosso trabalho lá de trás que a gente percebe, né. E eu não sei você, Pelé, é uma pergunta até pra te fazer, porque quando eu comecei, cara, eu lembro que assim, eu morava na casa da minha mãe, né, e meu irmão também, meu irmão é mais novo, a gente tem uma diferença de sete anos de idade e aquela relação de irmão, de ficar zoando um ao outro, de pegar no pé e tal. E eu lembro que, cara, eu falava muito baixo, Pelé, porque eu comecei a fazer os vídeos, só que, eu não sei você, né, era uma coisa que eu não tinha a mínima noção se ia dar certo ou se não, e desde pelo começo do nome, de você escolher um nome pra você, já foi difícil. E aí eu ficava pensando, caramba, Fifa Lise, mano, nossa, que porcaria, que Fifa Lise, meu Deus, não sei o quê. E aí eu falava muito baixo, o primeiro vídeo que eu fiz, eu tô quase sussurrando, e aí, gente, tudo bem? Aqui é a Fifa Lise, e não sei o quê, não nessa velocidade também, né, obviamente, e vou desenvolvendo, e aí fazendo dessas outras formas, porque eu tinha muito medo que meu irmão ouvisse, e ele ficava se me zoando, o que você tá fazendo aí, velho? Tá fazendo vídeo pro YouTube, ah, pelo amor de Deus, nesse sentido, sabe? Não sei se você passou pela mesma questão, assim, de pensar. É, eu não passei por essa questão, o que aconteceu comigo, foi que, eu como pessoa, mudei muito, de quem eu era quando eu criei o canal, pra depois, anos depois, quando eu retomei o canal, por quê? Quando eu comecei a fazer vídeo, eu era moleque, eu era um adolescente, quando eu fiz o meu primeiro vídeo pro canal, né, então, eu não tinha maturidade, por exemplo, do casamento, eu não tinha maturidade de ser um, um chefe de família, né, e aí, quando eu voltei a fazer isso, eu voltei uma outra pessoa, e eu notei essa diferença em mim, né, nessa transição, da minha personalidade, justamente porque na vida é assim, né, a gente vai adquirindo bagagem, a gente vai mudando, e a gente vai amadurecendo, né, e o mais legal foi que nessa segunda parte, né, quando eu voltei com o canal, quem me deu total apoio foi a minha esposa, eu lembro até hoje, a gente tava no carro, e eu falei pra ela, falei, meu, eu tô cansado de ser funcionário, falei pra ela, falei, eu acho que a gente não vai conseguir prosperar na nossa vida, se a gente ficar a vida toda trabalhando pros outros, eu quero fazer alguma coisa pra gente, quero ser autônomo, quero ser empresário, né, e aí ela falou, ai, por que você não volta a fazer vídeo, aí eu falei, pô, será, eu tinha vendido todas as coisas, mais, que eu usava, porque teve uma época que eu tava tão mal financeiramente, que eu vendi minha placa de captura, eu vendi tudo, não tinha nada pra fazer vídeo, aí depois eu me recuperei financeiramente, passou essa época, né, e aí ela falou, não, vamos comprar de novo, aí a mesma placa de captura que eu tinha vendido por, sei lá, 700 reais, eu recomprei ela nova pelo dobro do preço, falei, vambora, vamos fazer, e aí, é, a gente voltou, e com todo o apoio dela, foi um pouco diferente de você, porque eu não tenho irmão, né, eu sou filho único, e quando eu voltei a fazer vídeo, eu já tava morando com a minha esposa, não tava mais na casa dos meus pais, então, essa primeira transição minha, esse primeiro Pelé de antes, era o Pelé solteiro da casa dos pais, e esse segundo era o Pelé casado, na casa, né, que eu morava com a minha esposa, que nem é a mesma casa, aliás, é a mesma casa que eu moro hoje, mas o local que eu fazia live, que eu fazia o vídeo era diferente, eu gravava no meio da sala de casa, então, foi um pouquinho, foi um pouquinho diferente, mas, né, sempre tem, né, essas pessoas que influenciam, né, o que a gente faz, que mudam, né, fala alto, que você me perguntou, eu falo, até hoje eu falo alto, esse microfone aqui, ele tem um compressor bem bom, que impede que vocês percebam que eu estou gritando, mas, o que também me complica, é que eu tô sempre com o headset, quando você tá com o headset, você já naturalmente fala mais alto, eu preciso fazer igual você, usar mais o headphone, e botar o headset só quando eu for jogar algum game, que eu preciso de uma imersão ali, que o headset vai me dar, e o fone não, porque quando a gente fica com isso aqui, meu, quando você tira, você percebe o quão alto você tava falando, e parece que é uma liga. Às vezes até com isso daqui também acontece comigo, porque a gente fica tão empolgado, né, é uma coisa que você falou, e acho que é uma pergunta que, eu pelo menos não sei, né, a resposta, da onde veio o FIFA Lize? Por que FIFA Lize? Como é que foi a ideia? Conta pra nós isso aí. É, então, costumo dizer que falar depois é muito fácil, né, Pelé? Então, é muito fácil a gente olhar pra trás e pensar, ah, deveria ter feito isso e aquilo. Quando você começou, tenho certeza que você começou e recomeçou, não sabia onde a gente estaria aqui, no dia 8 de setembro de 2021, trocando essa ideia sensacional e tudo mais, porque a gente não sabia no futuro. E quando eu comecei, eu não sabia se eu ia fazer conteúdo apenas em português, se eu poderia começar a fazer conteúdos em inglês, então, a primeira definição que eu tinha dado pra mim mesmo era que tinha que ser um nome simples, tanto em inglês, tanto em português, quanto em inglês, caso eu viesse a fazer em uma outra língua. E na época que eu comecei, tinha um cara que fazia, não vou lembrar o nome dele agora, que ele fazia em três línguas diferentes, Pelé. Ele fazia o mesmo vídeo, aí ele pegava, gravava em português, né, que era o original, depois ele regravava em inglês e regravava em espanhol. Caramba. Exato. É o Fred Vasquez melhorado, né? É. O Fred Vasquez tinha um canal em inglês, né? Tem gente que não sabe, né? Ele, o Três Idiomas é... Três Idiomas, cara, fazer, não vou lembrar agora quem era o cara. E o Fredão um dia vai vir aqui, viu, galera? O pessoal da live aí pediu o Fredão, o Fred Vasquez... Igor DVR. Igor DVR. O Cacá se falou ali, Igor DVR, exatamente o DVR. Ele fazia em três línguas diferentes. É, eu não conheço. Eu pensei, pô, primeira coisa tem que ser uma coisa que seja simples em português e inglês. Beleza. E aí eu tinha pensado meio que num slogan, assim, que era de criar... Tem muitos verbos que são em inglês que terminam com lies, né? Então, legalize, finalize, enfim, tem muita coisa que é lies, lies, lies. Aí eu pensei, pô, eu vou criar o verbo do FIFA. Então, seria FIFA, lies. Pô, que legal. Eu jamais imaginava que é isso. E a tua explicação agora fez todo sentido, né? Realmente. E assim, se você olhasse, né? Tem algumas pessoas que chamam de lies, né? Mas a maioria das pessoas me chamam de lies. Então, fica uma coisa tranquila. em inglês, o pessoal me chamaria de lies e na época nem era lies, né? Era FIFA lies. E em português é a mesma coisa. E aí eu poderia fazer um esloganzinho mais ou menos, tipo, ah, vem a FIFA-lizar você também. Vamos se falizar juntos. Coisas desse tipo assim, rapaziada. Entendi. Então, foi isso que eu pensei na hora que eu criei o nome. Pô, show de bola. E uma coisa que eu ia até falar, né? Como o convidado é o lies, eu não vou falar muito de mim, mas eu vou fazer também algumas coisas que eu vou falar. Algumas coisas que eu acho que são... Cara, a gente tá aqui pra trazer a ideia, Pelé. É. Você falou... A gente já... Eu tô notando coisas que a gente tem em comum que eu não imaginava, né? Você falou que seus pais são educadores, né? Os meus pais, eles não são educadores, mas eu, antes de eu ser o Pelegrino 1993, a área da educação, pra mim, foi uma grande parcela da minha vida profissional. E eu também fiz intercâmbio, também morei fora do país. Sério? Eu não acredito, velho. É, eu já visitei os Estados Unidos, mas eu fiz um intercâmbio de férias em Toronto, no Canadá. Eu tive uma... Top, velho. Estudei... Fui... Nas minhas férias da escola daqui, eu fui lá estudar. Mentei as caras. Estudei nas minhas férias. Quando eu tinha 16 anos só, eu fiquei... Nas férias do meio do ano, foi um intercâmbio mais curto, porque eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, e eu tinha que voltar pra terminar, né? Terceiro ano do ensino médio. Já tinha feito metade, primeiro semestre. Então eu passei um mês e alguns dias, acho que deu um mês e sete dias no total, porque eu fui no fim do mês de junho e voltei... acho que em 5 de agosto. Eu voltei atrasado, até perdi aula. E essa experiência foi bem legal. E quando que a educação, o ramo da educação, que eu admiro demais, já admiro seus pais sem nem conhecer, só de saber que eles são educadores, porque eu acho que o professor, o educador, ele é a profissão das profissões, né? Ele é o cara que forma todas as outras profissões. Então, é. Por isso que eu tenho uma admiração, assim, acima de qualquer coisa profissional pelos educadores. E eu voltei com o inglês afiado, com o inglês já fluente, que eu tinha terminado o meu curso, tinha o intercâmbio, tinha o Tufo lá, né? O certificado. Eu dei aula de inglês. Pô, nem todo mundo sabe disso, né? O tio Pelé já deu, já teve... Eu já tive uma sala cheia de jovenzinhos aprendendo inglês com o Teacher Gabriel, velho. É mole? É isso. Na escola, eu era um cara que adorava exatas, desde quando eu sou moleque. Isso vem desde, assim, da primeira série. Eu sempre tive facilidade com matemática, com física, com química. E pra levantar um dinheiro, quando eu fui pra faculdade federal, eu saí do meu ensino médio e fui pra federal. E a federal, eu não trabalhava ainda, eu queria ter minha grana, quando eu comecei a dar aula particular em casa, de matemática e de física para alunos de ensino médio, que tinham dificuldade. Da hora, da hora. Então, comecei a levantar um dinheiro pra mim, dando aula particular de matemática e física. Era mais um reforço, assim. Os alunos vinham aqui, pagavam a hora de aula e me apresentavam dúvidas. Tipo, ah, não entendi isso, eu tô com dificuldade nisso. E eu ia ajudando, ia explicando, né? Depois fui dar aula de inglês. Então, o meu primeiro emprego não foi nem registrado, foi como aula particular em casa e aula numa escola de inglês para adolescentes. Eu dava aula nessa escola, tinha uma sala de adolescentes, né? Então, eu tive isso em comum indiretamente com você, porque os seus pais são educadores, indiretamente a parte do intercâmbio também, que foi muito importante. E o intercâmbio é algo que eu recomendo, assim, de olhos fechados. Eu acho que se os pais têm condição, né? De mandar os filhos ali com 16 anos pra passar pelo menos férias, né? Num outro país e melhorar o inglês, e o inglês é necessário, eu recomendo. Na época que eu fui, era bem assustador. Eu era um dos mais novos da escola que eu estudava lá. Tinha gente do mundo todo. Minha sala tinha saudita, japonês, coreano, venezuelana, já falei na live, né? E eu era um dos mais jovens, então foi bom não somente pelo aprendizado do inglês, mas por eu passar pela primeira vez na minha vida um mês e pouquinho sem ter família, assim, é. Sem ter meus pais pra fazer as coisas por mim, né? Sim. Então, isso é bem legal. Você adquire uma bagagem, uma maturidade de você precisar se virar sozinho, porque eu morava na casa de uma família canadense que me dava comida e só, o resto era por minha conta. Eles não lavavam minha roupa, eles não... Tudo eu tinha que fazer. Eles só tinham que me dar café da manhã e jantar. E essa é a obrigação. Eles me davam o lar, né? Eu dei sorte que a família que me recebeu, me recebeu como um integrante, assim, da família deles. Eles me colocavam no dia a dia deles. Pra você ter noção, Laizão, a primeira vez que eu joguei o PlayStation 3 foi com o pai dessa família lá em Toronto. Caramba, velho. Que era o Chris, né? O nome dele era Chris. E o filho dele ainda era muito pequeno pra jogar videogame, então ele não tinha com quem jogar videogame. E aí ele chegou em mim e falou, pô, você joga videogame? Eu falei, jogo. Ah, então depois do jantar a gente vai jogar. E aí ele me chamou, eu joguei com ele, comecei a jogar. Top, velho. Era o PlayStation 3? Era o 3, né? Em 2010. Acho que era o 3. Era o 3. Não existia o 4 ainda. É, o 4 veio depois. O 4 veio em 2015, 2014. É, acho que foi isso. Verdade. que o primeiro FIFA que eu joguei no PS4 foi o FIFA 15, mas acho que o FIFA 14 também teve o PS4, né? Também é. Foi exatamente o que aconteceu com o 21, assim, né? Foi lançado no meio da... É. Foi lançado porque eles queriam pegar o Natal, né? Então... Show, mas legal, né? A gente vê essas coisas que a gente tem em comum que a gente nem imagina, né? Absurda, absurda essa história, né? E o que você falou ali é um fato também, né? A questão do intercâmbio. É óbvio que eu sempre costumo dizer que eu fui muito privilegiado, né? Em termos de educação, em termos de acesso a algumas coisas. Não que eu tenha vivido, né? Da melhor... No melhor bairro desse jeito. Não, pô. Tive, né? Contato também com a outra parte. Mas nesse ponto educacional eu sempre tive muito privilégio. Mas eu acho que é importante não só pelo inglês é o que você falou, Pelé. É... A oportunidade de você estar sozinho e você começar a resolver os problemas e também de você ver que existe uma outra cultura, um outro mundo de você sair daquele contexto que na nossa época quando você é moleque que é... É... Casa, escola, sei lá, você até pode fazer o futebol, algum esporte, alguma coisa, um cursinho, casa de novo. Mas é muito controladinho o contexto, né? É muito regradinho. Quando você vai pro mundão e você olha, você fala, caramba, mas pô, lá no Brasil são quatro horas da tarde. mas em Nova York são uma hora, duas horas. Tem outras pessoas no mundo que estão almoçando, tem gente que está dormindo, você começa a enxergar muito mundo como um todo. É, sim. Ao invés de só olhar ali no seu bairro, na sua escola, na sua cidade. Com certeza. Não existe todo o mundão lá fora, velho. E quando você conhece pessoas de outros países, né? Que você vê o quão diferentes são as culturas, mas o quanto a gente tem coisas em comum também, né? Essa é uma parte... Sim. E, Laisão, te perguntar uma coisa, né? E só para o pessoal saber, o pessoal da live, o pessoal que está vendo no YouTube, né? A gente vai falar desse assunto, porque é um assunto que todo mundo me pergunta sempre, né? E eu conversei com o Lais antes e falei, ó, você se sente confortável para falar disso? Justamente porque eu não queria ser o chato de falar alguma coisa que ele não queria, né? Falar comigo. Então eu falei, ó, vamos já alinhar, porque eu não quero te constranger de maneira alguma, né? Então, a gente sabe, Laisão, que você ficou um tempo afastado do FIFA, né? Isso já aconteceu mais de uma vez, né? Aconteceu recentemente, aconteceu no ano passado e você postou aquele vídeo que eu assisti, inclusive eu assisti com a minha esposa, eu falei, ó amor, o Lais postou um vídeo, explicou o que aconteceu e você falou nesse vídeo da questão, né? Da ansiedade, né? E muita gente me pergunta isso, Lais. Até não somente agora no podcast, como quando eu estou fazendo live. Muita gente pergunta, pô, você sabe do Lais? Sabe se vai voltar os vídeos? Sabe se está bem? Principalmente na época que você também estava afastado das lives, né? Fala um pouquinho para nós de como que é essa questão, essa relação sua com a ansiedade, como que isso começou, como que você está lidando com isso. E eu queria que você soubesse de antemão que todo mundo te apoia, assim, em tudo. Não somente eu, Pelé, como o pessoal que me assiste, o meu público. A gente dá total apoio, então você não precisa se sentir envergonhado de maneira alguma, assim, de abrir seu coração, sabe? de falar, porque você está aqui e todo mundo aqui te ama, entendeu? Sem hipocrisia, você está no lugar onde você é querido. Valeu, Pelazão. Fala um pouquinho para nós disso, porque muita gente quer saber disso. Então eu acho que é legal a gente entrar nesse assunto. Deixa eu começar falando que esse ponto que você citou agora é extremamente importante, né? Agradeço pelo carinho, não só seu, de todo mundo. Sempre que eu estive fora e voltei, sempre fui extremamente bem recebido, né? Por todas as pessoas e sempre de uma forma muito carinhosa. Sendo que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos porque eu acredito que não vou dizer todo mundo, mas imagino que uma grande parcela de pessoas convive ou está próximo de alguém, enfim, com alguns sentimentos, né? Nem sempre na nossa vida é só de alegrias. Eu diria que até mais de derrotas do que de vitórias porque a gente tem que buscar o nosso caminho, a gente depende muito também da forma como a gente interpreta as situações, né? E essa relação com a ansiedade ela já acontece há muito tempo, né? Eu não sei qual é a causa específica, mas ocorreram várias coisas na minha vida, como também ocorre na vida de todas as pessoas e a forma como a gente lida com essas questões às vezes acaba tendo impacto que a gente não espera ou não aguarda ou que a gente se chateia, né? Pela forma como às vezes a gente se posicionou em algum momento ou da forma como a gente agiu, enfim. E aí eu não vou entrar em termos pessoais, né? Mas praticamente eu tenho minha vida dividida em dois aspectos. Então eu tenho desde a minha vida social ao meu trabalho, às minhas finanças, à minha família, ao meu lado pessoal, ao meu lado espiritual, ao meu lado, enfim. E isso sempre teve uma relação muito forte com os meus valores de às vezes acontecerem situações onde eu agredi os meus valores pessoais em detrimento de uma situação específica, né? Não sei se fica muito claro essa forma que eu estou falando. Então vamos supor, pô, eu estou na live, na live está da hora, acontece alguma coisa e aí, sei lá, eu xingo alguém porque aconteceu alguma coisa no jogo. Pô, aquilo me fazia mal, sabe, Pelé? Eu ficava chateado comigo mesmo. E às vezes a forma de responder a isso era ficando um pouquinho mais isolado, um pouquinho mais quietinho. E isso começava a gerar uma ansiedade em algum tipo de situação. Assim como outros pontos também, né? você citou aquela questão de ter passado por uma fase meio pesada em termos financeiros e tudo mais e eu também passei por uma fase muito complicada, né? Alguns anos atrás já vivendo do FIFA e tudo mais onde pra você ter uma noção assim eu fui disputar um campeonato e aí um amigo meu me levou pro campeonato comprou lanche pra mim no campeonato eu não tinha dinheiro Pelé pra assinar o Spotify, cara e eu queria ouvir uma música de concentração e aí ele assinou o Spotify ali pra mim, né? Pra eu poder ouvir a música e poder me concentrar um pouco melhor e tudo mais e naquele momento eu lembro muito muito, muito, muito de pensar que pô, poderia acontecer alguma coisa com os meus filhos e eles estavam sem plano de saúde pô, poderia acontecer alguma coisa de, sei lá eu ia jogar futebol e me machucar e como que ia fazer pra pagar o tratamento coisas assim, sabe? Onde eu ia trazendo outros tipos de situação dentro de um problema imaginando que poderiam acontecer zilhões de coisas sendo que tudo pode acontecer na vida, né? Mas naquele momento que você tá um pouco mais frágil sua cabeça começa a ficar muito, 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 muito muito complicada de lidar com algumas coisas e a forma como eu vinha lidando e como eu lidava com isso era me isolando porque eu tinha vergonha de falar sobre isso eu tinha vergonha de pedir ajuda eu tinha vergonha de falar que pô eu tava passando por problemas às vezes emocionais às vezes de outros tipos e eu ficava isolado isso era muito ruim porque quanto mais isolado você ficava mais a sua cabeça começava a imaginar mas pô caramba vamos supor na primeira vez aconteceu não, mas eu vou voltar e os caras não vão olhar na minha cara porque pô velho eu chateei os caras decepcionei as pessoas que gostam de mim não sei o que aí a segunda vez acontece pô mas de novo aconteceu eu não queria que tivesse acontecido aquele cara lá uma pessoa de 100 falava que eu não tinha respeito pelo meu público disso e daquilo aí você começa a pensar pô mas eu acho que talvez ele esteja certo mesmo pô será que eu não tenho respeito caramba velho pô trair o movimento brincando com o que a gente falou agora há pouco você começa a dar ouvidos meio que pras coisas negativas é é uma somatória de coisas você começa a ver mais as saídas ruins das situações a dar ouvido pras pessoas negativas e a é ter meio que uma crise de identidade consigo mesmo né eu acho que você porque o que você falou pô o FIFA me fez xingar alguém aí depois você fica mal né eu também tenho isso por que que eu tô falando porque eu acho que isso não é algo exclusivo seu eu acho que qualquer criador de conteúdo quando a gente vai fazer live a gente cria um eu vou chamar um personagem mas o pessoal vai me entender errado talvez é falar pô o Pelé é falso então o Pelé é o Lise não não é isso mas é que a gente não consegue levar 100% de quem a gente é 100% do Gabriel e do Vinícius pro Pelegrino e pro FIFA Lise a gente leva uma grande maioria uma porcentagem muito alta mas a gente adquire coisas também do Pelegrino e do FIFA Lise né e as vezes a gente não se reconhece não reconhece o Gabriel no Pelegrino e não reconhece o Vinícius no FIFA Lise eu acho que pras pessoas que não criam conteúdo não tem um canal talvez não seja muito claro pra entender mas eu acho que todo mundo que é criador de conteúdo vai entender no fundo né o que eu tô falando então é pode concluir pode concluir eu acho que esse pelo que você me falou isso foi o que foi o pontapé inicial de você se sentir um pouco né essa ansiedade né justamente você ter essa dificuldade de se reconhecer né isso isso já aconteceu em outros pontos da minha vida assim e aí eu acho que eu sempre me levei a sério de mais alguns pontos de ter que ser muito melhor do que eu estava naquele momento de fazer o melhor e as vezes você não tá com com cabeça com com o tempo com é o momento de você poder fazer naquele nível mas melhor do que não fazer nada é você fazer alguma coisa pelo menos e aí as vezes eu acabava acabava deixando essa peteca cair eu acho também que pô você falou da questão de live né ninguém vai fazer uma live pra fazer uma live que não seja bacana que não seja legal mas não é todo dia também que a gente tá no nosso 100% é lógico porque a gente é humano igual a todo mundo exatamente a gente é humano a gente erra a gente acerta a gente fica chateada a gente chora a gente ri a gente é um ser humaninho como eu costumo dizer né não é melhor nem pior que ninguém apenas mais um ser humaninho no mundo e foi algo que vinha acontecendo muitas vezes né e aí dessa última vez que aconteceu eu lembro que eu tinha sempre acontecia também muito conforme eu ia ficando mais cansado assim de uma série de intervalos que eu pegava muito pesado no trabalho pegava muito pesado nas coisas e aí eu meio que precisava de um tempo pra descansar e aí eu lembro que eu tinha encerrado uma live aí eu falei pô vou ficar uns dois dias off rapaziada e aí eu acabei ficando um pouquinho mais aí já começou a pesar que pô caramba eu falei que ia voltar em dois dias não voltei não sei o que aí passou mais uns dias eu comecei a de novo sentir a mesma situação que eu vinha sentindo das outras vezes só que chegou num ponto Pelé que eu falei assim mano é eu preciso de alguma maneira lidar com isso de uma maneira melhor já tentei fazer sozinho como eu disse né quando a gente talvez esteja numa situação pelo menos eu sou assim não sei se outras pessoas passam por isso e também sentem da mesma forma que eu sinto mas você fica com vergonha né de pedir ajuda e de falar pô preciso de ajuda preciso conversar preciso desabafar ou preciso apenas que alguém esteja junto comigo né e de sentir mais frágil ainda fraco ou algo do tipo sendo que na verdade o fraco é você não pedir ajuda você não ter a coragem de você pedir ajuda porque todo mundo na vida em algum instante vai precisar de ajuda ninguém vai ser autodidata em todos os sentimentos exatamente Pelé e aí eu falei putz eu preciso lidar melhor com isso velho eu eu não tá sendo inteligente da forma como eu tô lidando é tô chateando várias pessoas tô me chateando e além disso eu já tentei fazer de outras formas velho não adianta querer ficar continuando dando murro na ponta de faca achando que eu vou resolver o problema que claramente eu não tô conseguindo resolver da forma como eu tô tentando resolver eu falei vou fazer diferente dessa vez aí duas semanas antes de eu voltar eu peguei eu sempre eu tenho um sisteminha onde eu organizo a minha vida né porque eu acredito muito que nosso cérebro é pra executar ações e não pra ficar guardando informação então é como se fosse um segundo cérebro esse sistema que eu uso pra anotar as minhas coisas pra poder lembrar colocar meus objetivos poder mentalizar em relação às coisas que eu desejo e tudo mais duas semanas antes eu peguei e comecei a organizar de volta o meu sistema pra que dali duas semanas eu tivesse condição de chegar e postar aquele vídeo que eu postei de cara limpa mesmo falando sobre a situação e poder enfrentar de fato aquilo foi um marco na minha vida um marco não não na minha vida profissional apenas mas um marco na minha vida mesmo porque foi ali que eu me comprometi comigo mesmo a fazer diferente a diariamente ser melhor a minha melhor versão nem sempre eu consigo tem dia que eu derrapo tem dia que as coisas não dão certo mas no outro dia eu levanto e sigo em frente coisas que às vezes eu levava mais tempo pra reagir pra levantar e avançar e tudo mais e aliado a isso eu comecei a fazer sessões de terapia eu já havia feito isso anteriormente me ajudou pra caramba num momento muito delicado da minha vida e depois eu achei que era autossuficiente que eu conseguia lidar com as questões e enfim avançar e tudo mais e ter o discernimento e também a resiliência de enfrentar algumas situações e eu não consegui eu não tive e aí eu falei eu preciso de ajuda nesse outro ponto e é um trabalho que eu venho fazendo já faz em dois meses não furei nenhuma vez e eu não sei quanto tempo vai levar não sei se vou fazer também pra sempre ou não mas que me ajuda demais a organizar a minha mente a organizar o meu corpo voltei a fazer exercícios físicos voltei a fazer outras coisas também que eu acho importantes pra nossa saúde nem sempre eu consigo minha vida tá uma loucura fazendo zilhões de coisas ao mesmo tempo mas tô avançando e tô e tô na pegada e o carinho de todo mundo é sempre muito importante eu espero poder retribuir da melhor forma possível esse carinho que eu sempre tive de todas as pessoas praticamente da comunidade e fazer uma melhor velho eu tenho falado muito sobre aproveitar Pelé aproveitar 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 e não é no sentido de você aproveitar a vida só fazendo o que você deseja só fazendo o que você gosta só se divertindo não é aproveitar cada momento você vai lavar a louça lava uma louça da hora você vai dar uma corrida vai até o seu limite até onde você fala caramba esse é o meu limite você vai trabalhar em alguma coisa vai até o final faz até o final nem sempre ninguém roubou a gente consegue o que a gente deseja mas a gente tá aproveitando pelo menos a nossa vida que infelizmente é finita a gente só tem uma certeza nessa vida então eu tenho pensado muito, muito, muito nisso nessa questão de aproveitar a nossa vida é finita e a gente só tem o presente pra trabalhar porque se você for parar pra pensar passado e futuro nunca vão existir a gente só tem o momento então a gente tem que fazer nosso melhor a cada momento concordo plenamente e fico feliz Lays que a terapia esteja te ajudando que você esteja se organizando melhor mais uma vez você pode contar com a gente com o nosso apoio caso você precise e vamos mudar um pouquinho de assunto porque eu acho que esse assunto também é um assunto que muitas pessoas vão querer saber nesse podcast vamos falar um pouquinho do Vinícius no sentido familiar eu sei que você tem dois filhos fala um pouquinho pra gente fala um pouquinho da sua família como é que foi acho que você foi pai jovem se não me engano você tinha comentado comigo conta um pouquinho pra gente disso aí bom eu tenho dois filhos tenho o Renato que tem 13 anos fez agora em julho e tem a Luísa que acabou de fazer 7 anos agora em agosto um é de câncer e o outro a outra é de virgem eu fui pai muito jovem tava saindo do terceiro ano do ensino médio e a minha namorada na época engravidou e com 18 anos então o Renato chegou na nossa vida e aí foi um Deus acuda pra poder organizar a situação porque não havia sido planejado a gente era muito muito jovem de personalidades muito diferentes embora a gente se gostasse e foi algo um pouco complicado naquele momento porque imagina você naquele contexto que a gente falou né de casa escola jogar um futebol ir na casa do amigo casa escola fazendo só isso e aí então você agora tem uma pessoa pela qual você é responsável onde você tem que dar proteção você tem que dar amor você tem que dar carinho você tem que ser responsável financeiramente e em todos os outros aspectos né você tem que formar uma nova pessoa mas como que eu vou formar uma nova pessoa se nem eu tô pronto se nem eu pensei em relação a isso e eu lembro que foi ao mesmo tempo que foi um momento difícil da vida foi também um desafio muito grande foi um desafio um desafio bom né um desafio legal como eu me sinto atualmente em relação a minha vida né eu sei que eu tenho um zilhão de coisas pra fazer mas eu tô vamos resolver vamos pra cima vamos lá e aí eu lembro que foi aí que eu comecei a minha carreira profissional porque eu lembro que eu fui falar com meu pai ele conhecia algumas pessoas nesse mundo aí de educação tecnologia etc e fui pedir pra ele uma oportunidade se eu tinha uma oportunidade de eu fazer alguma coisa porque imagina você Pelé por mais que eu tivesse ali uma cultura que na minha opinião fosse razoável eu não tinha a mínima noção de experiência de trabalho a mínima noção de organização a mínima noção de vários outros aspectos então falei pra ele se ele talvez não conhecesse alguém e tudo mais ele falou que ele mesmo poderia me dar essa oportunidade a gente combinou um valor e ele também falou que ele me daria de presente alguns cursos de Photoshop de Excel disso e daquilo só que Pelé a vida não é tão simples assim né ele comprou os cursos de final de semana então por um semestre eu fiz o que eu com o dinheiro eu pagava as contas ali eu fui estudar a ciência da computação numa faculdade porque sempre foi minha paixão aliada a futebol e esportes e tudo mais tecnologia né e eu trabalhava né no tempo no horário padrão só que assim eu morava ali na Zona Norte na Casa Verde e eu tinha ali na Zona Norte não aqui na Zona Norte na Casa Verde só que eu trabalhava lá no na cidade universitária que era na Zona Oeste só que pra chegar lá às oito eu tinha que sair de casa às seis pra pegar o ônibus pra ir até o metrô pra ir até e aí né vai que vai e aí eu voltava e já ia pra faculdade e de final de semana sábado e domingo eu acordava às sete horas pra estar no curso oito e meia por aí pra chegar às cinco e meia depois do curso de sábado e domingo e de alguma maneira dar uma passadinha na casa da mãe do Renato e poder estar um pouquinho ali dentro do da do contexto familiar dar uma atenção em casa também e tudo mais então essa foi a realidade aí por algum tempinho depois eu fui morar fora como eu disse pra você né surgiu essa oportunidade não estive tão presente sempre foi uma coisa muito forte em mim essa questão familiar porque a gente até tentou ficarmos juntos né a mãe do Renato e eu só que não não havia ali uma uma um relacionamento não vou dizer saudável mas um relacionamento que fosse plausível porque nós tínhamos personalidades muito diferentes a gente era muito diferente a gente acreditava em coisas diferentes não adianta forçar né quando não é pra ser é melhor não ser mesmo pra mim eu gostaria de né ter tido minha família ali dentro da mesma casa ter participado mais e tudo mais é uma coisa que durante muito tempo fez falta e e aí isso né aconteceu e não tive muito contato só eu vi e o Renato de final de semana né depois de um tempo é comecei a namorar a mãe da Luísa aconteceu uma série de coisas ela engravidou em 2014 no final de 2013 né e aí a Lu nasceu em agosto e de novo aconteceu a mesma coisa a gente não permaneceu juntos e aí teve essa questão familiar só que essa é a parte triste da história a parte legal da história a parte bacana é que fazem dois anos um ano e meio mais ou menos que o Renato veio morar comigo antes ele morava com a minha mãe né tava tentando de uma maneira me organizar financeiramente me organizar e ter uma estrutura melhor também em termos de família então foi ali com os seus 12 anos é óbvio que em relação a família uma coisa é você morar com os pais outra coisa é você morar com os avós que são muito mais permissivos né com certeza mas ao mesmo tempo recebem muito muito carinho estavam muito mais presentes do que eu estava e a minha relação com o Renato é muito positiva né tem bastante coisa pra gente poder descobrirmos juntos e podemos fazer e a minha ideia é tentar passar um pouco dessa visão um pouco da minha experiência de vida pra que ele chegue mais preparado quando chegar a vida adulta infelizmente de tudo que os meus pais fizeram por mim e de tudo que eu sou agradecido infelizmente não sobrou muito tempo pra eles me passarem um pouco mais essa visão então é como se eu tivesse e aí né surgiu ainda a questão da gravidez como se eu tivesse uma vida até os 17 anos 364 dias de vida e a partir do dia seguinte que eu fiz 18 anos a minha vida mudou e aí eu tive que aprender a ser adulto de uma hora pra outra e correr atrás do dessa estrutura que eu não construí né e eu venho construindo até hoje então essa é a realidade a Lu a gente se vê praticamente toda semana cada 15 dias mas ela deve começar a vir pra cá também aos finais de semana em casa e a minha ideia é essa ir estruturando minha família e construindo essa relação de amizade com eles principalmente de tentar passar um pouco da minha visão e de coisas que eu acho importantes pra que eles cheguem mais preparados e mais estruturados quando eles chegarem à vida adulta né já conhecendo uma série de coisas que na minha visão em termos educacionais aqui no Brasil faltam né a relação com o dinheiro por exemplo a educação financeira uma coisa essencial a gente não recebe esse tipo de informação a sua estrutura de vida de seus objetivos valores de do que você deseja né de você se perguntar algumas coisas também a gente geralmente não sabe e quanto mais tempo passa menos tempo a gente tem de poder pensar nessas coisas será que eu tô fazendo é o que me traz felicidade será que existe uma outra possibilidade de eu mudar a minha vida você falou mais cedo pô chegou num ponto da minha vida que eu falei pra minha olhei pra minha mulher e disse que pô tô cansado de ser funcionário tô cansado de viver essa vida que eu vivo eu quero fazer diferente eu quero tomar outras decisões eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo e pô que bom velho que você parou e pensou nisso porque conforme o tempo vai passando eu senti isso na pele também parece que menos confiança na gente mesmo a gente tem parece que menos tempo a gente tem de fato a gente tem menos tempo parece que a gente precisa entregar tudo a gente fica muito no agora no agora no agora no urgente e para um pouco de pensar nas nossas nos nossos valores nas nossas no que nos faz feliz de que forma que tá bom eu vou também jogar tudo pro alto e vou só fazer o que me faz feliz mas não de que forma que eu vou estruturando isso pra em algum momento eu chegar nesse ponto da minha vida é isso com certeza e conta pra nós Lise quando a mãe do Renato te contou que ela tava grávida você com 18 anos gelou a espinha ali pelo amor de Deus você fez aquele aquele barulhinho do CJ quando o CJ morre ela parece waste sei, sei, sei você imaginou isso você tá maluco cara qual que é a sensação aos 18 anos não deve ser eu fui pai com 26 eu não tive eu fiquei feliz pra caramba porque eu já tinha aconteceu agora conta pra gente como é que foi isso aos 18 anos a primeira reação pelo menos a minha primeira reação é de você não acreditar porque isso é um tipo de coisa que acontece vamos dizer assim com o seu o vizinho do seu primo de terceiro grau que mora na cidade tal não sei o que tá, 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 tá você nunca espera que vai acontecer com você então você se relacionar desprotegido que pode levar a uma gravidez é óbvio que é e assim eu lembro que quando isso aconteceu eu tava no colégio ainda então tem todo um julgamento das pessoas ali mas pô você acabou com a sua vida pô não sei o que lá pô isso pô mas você é burro gente pelo amor de Deus olha o momento que você tá passando e olha os comentários que são feitos as pessoas são sem noção né totalmente total 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 imagina você falar isso porque naquele momento por mais que você tenha 17 anos você é uma criança ainda não que você não seja responsável pelos seus atos você é responsável pelos seus atos mas comparado à vida em termos de experiência principalmente se você vive nesse contexto controladinho o que você sabe da vida? peraulada nenhuma certo? com 17 anos não sabe nada não sei o que mas caramba e aí eu lembro que foi um choque assim né tipo caramba agora azedou velho agora não tem mais ideinha não tem mais gracinha eu lembro que eu sentei falei mano agora não tem mais ideinha não tem mais gracinha que foi quando eu fui pedir a oportunidade pro meu pai e pra outras pessoas a minha motivação era tão alta que eu não sentia o cansaço desses dias todos esse semestre inteiro que eu fiquei nessa pegada porque eu tinha um objetivo em mente né que era poder oferecer ali a condição necessária pro que o Renato tivesse o melhor dentro do meu contexto que eu podia dar de melhor e foi bem punk mas ao mesmo tempo eu sabia que que do outro lado era uma coisa que ia mudar a minha vida de um lado positivo que ia me motivar que ia fazer com que eu tivesse uma pessoa ao meu lado que pudesse crescer junto comigo que pudesse estar ao meu lado que eu pudesse ajudar que ele poderia me ajudar sendo pai muito jovem também eu tinha muito ainda na minha cabeça de coisas que pô na minha opinião os meus pais fizeram muito bem coisas que talvez eu pudesse evitar e pudesse fazer de uma maneira diferente então isso tava muito vivo na minha memória eu acho que também foi legal nesse outro ponto né e falando puxando esse assunto dos seus pais como é que foi a reação deles quando você contou vocês serão vocês serão a voz antes do horário programado do dia programado como é que foi no começo tem aquele baque mas depois não tem como pelo menos o que eu percebo é isso eles apoiam não tem como os meus pais eles tem visões diferentes de mundo então minha mãe ela é extremamente emocional extremamente de falar alguma coisa e tal e depois ficar se arrepender e pedir desculpas e tudo mais e já meu pai não meu pai é mais racional né então ele dificilmente fala alguma coisa que ele não pense antes ou algo do tipo e eu sempre tive muito mais receio de contar pro meu pai do que pra minha mãe porque da minha mãe eu já meio que esperava a reação né que era esse padrão de né ficar chateada e não sei o que e depois de olhar e falar tá mas vamos resolver de tentar me proteger vamos dizer assim e já meu pai eu fiquei com muito receio porque eu literalmente não sabia qual seria a reação dele e aí então eu contei pra minha mãe primeiramente e lembro que levei sei lá um mês pra contar pro meu pai assim eu lembro que eu o chamei lá em casa meus pais são separados desde que eu tinha uns 5, 6 anos eu o chamei pra ir lá em casa de manhã muito estranho né Pelé você chamava o seu pai de final de semana pra ir na sua casa já chegou desconfiado já né é com certeza não falou nada mas com certeza chegou desconfiado numa sei lá quinta-feira antes de ir pro trabalho 6 horas da manhã pra gente conversar sobre um assunto putz e aí eu lembro que eu não enrolei não eu falei pra ele bom não sei como começar eu falei mais ou menos assim tá não sei como começar e não sei como falar de uma outra forma que não seja diretamente mas a mãe do Renato está grávida e eu vou ser pai e aí eu lembro que ele me olhou assim ficou um tempinho e aí ele disse que estava decepcionado comigo Pelé nossa pela balde de água fria né exatamente porque ele havia planejado diversas coisas e tudo mais e que por um descuido entre aspas eu tinha jogado pelo ar essa questão e eu lembro que eu fiquei chateado obviamente né mas olhando pra trás eu acho que eu entendo um pouco da 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 reação dele né de eu acho que também talvez fosse uma forma de tentar me proteger de uma situação porque ele sabia o que vinha pela frente e sabendo o que vinha pela frente ele sabia que não seria fácil né então acho que foi uma decepção nesse sentido de talvez ter um potencial de fazer algumas coisas e ter que abrir mão disso pelo menos por alguns momentos pra poder fazer de uma outra forma e foi isso cara assim depois obviamente passou e a gente seguiu e enfim nós temos uma relação muito bacana depois tudo ficou certo né tudo se ajeita é legal legal Laizão vamos mudar de novo o ramo o rumo o ramo é bom né o ramo é o rumo o ramo ali é o tipo da coisa o rumo é o caminho então vamos mudar o ramo e o rumo aqui da nossa conversa a respeito do FIFA você é inegável você tem um nível de jogo de pro player só que você é um criador de conteúdo eu não sei se você já foi pro player eu realmente não sei muita gente na minha live fala que já foi muita gente fala que não existe essa história e eu nunca averiguei a fundo certo fala um pouco pra nós se você já teve experiência como pro player de FIFA fala um pouquinho pra nós também de como foi isso você levou paralelo com a criação de conteúdo foi somente o pro e fala pra nós se a criação de conteúdo foi uma escolha sua em detrimento de você ser pro e o porquê disso eu pedi muita coisa desculpa imagina 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 fala um pouquinho disso tudo pra gente é sim é que é muito como que a gente define quem é pró e quem não é pró eu acho que é mais fácil a pessoa propriamente definir isso se ela encara aquilo ali como uma renda a competitividade os campeonatos como uma renda ou não se ela encara como uma criação de conteúdo desculpa de cortar rapidinho vamos levar então como um parâmetro pró é aquele que tem o contrato profissional com uma equipe profissional tipo um jogador de futebol um jogador profissional de futebol um jogador de profissional virtual vamos considerar isso pra entrar dentro dessa questão eu tenho que falar que durante algum tempo no FIFA 17 18 17 18 eu tive um time de esportes chamado Fechou que era focado no FIFA obviamente então nesse time eu fiz junto com o Senna do Boné a gente já morou junto ou tudo mais quem acompanha um pouco mais de tempo sabe dessa história aí dessa relação e a gente criou esse time pra gente poder fazer participar de campeonatos tudo mais de uma visão que eu tinha lá de trás que isso viria a se tornar algo interessante que isso viria a ser algo que as organizações fariam e outros times passariam a fazer e tudo mais hoje talvez seja uma realidade mais clara essa questão de você fazer live de você fazer criar conteúdo de videogame mas quando eu comecei havia o papo de que pô peraí mas como você vai sair do trabalho formal e vai jogar videogame na internet mas você vai ganhar dinheiro nossa mas não vai dar certo nossa isso e aquilo então hoje é uma realidade muito maior do que era lá atrás só que hoje a competitividade é muito maior do que era lá atrás também então são esses dois pontos e aí lá no FIFA 17 18 a gente criou esse time e durante esse tempo eu fiquei jogando e tentei participar de campeonatos e também tava ali com o Senna tentando ajudá-lo de alguma maneira a atingir um potencial ainda maior do que ele já tinha porque ele jogava muito, 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 muito muito, muito muito mesmo naquela época então foi essa experiência que eu tive não com uma organização profissional que assinou meu contrato como a gente tem algumas atualmente mas e sim com a minha própria organização então o meu contrato era comigo mesmo a gente nem chegou a definir o contrato porque não havia necessidade já que eu fazia ali o aspecto de CEO e de manager e de coach e de outras coisas dentro daquele contexto mas é muito difícil você conseguir fazer muitas coisas e muitas coisas um nível legal principalmente se você estiver fazendo isso de uma maneira mais sozinha acho que você tem essa noção aí porque você é um cara que resolve uma série de coisas mas sabe que o tempo é limitado é lógico 24 horas e a gente é um só é e conforme você tá se desenvolvendo e tudo mais você vai começar a chamar outras pessoas pra te auxiliar e enfim aquilo vai se expandindo então essa foi a experiência que eu tive e em algum momento aí eu percebi que talvez não fosse o ideal eu continuar investindo nessa área de ser um jogador profissional e tudo mais porque não tem jeito né fisiologicamente é o que a gente falou mais cedo é inegável o tempo passa e a gente fica mais velho né e se a gente fica mais velho isso vai ter um preço em relação aos nossos reflexos ao nosso raciocínio e outras questões aí hoje em dia pô eu lembro que eu jogava com o Fifilza e Fifa 15 e 16 não tinha boi pra ele Pelé ele não entendia nada era tapa 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 encaixa nele encaixa nele ô louco e aí chegou no Fifa seguinte Pelé ele se igualou e no outro Fifa eu não vi a cor da bola velho cara eu joguei eu não vi a cor da bola joguei no Fifa 20 contra o Fifilza deixa eu só fazer esse parênteses né imagina e joguei na época assim o Fifa 20 ele ele joga demais que qualquer Fifa mas no Fifa 20 ele tava e ele é impecável jogando ele não comete erros eu perdi pra ele eu até me orgulhei desse resultado porque até os 90 tava 1x0 pra ele tava muito duro e aí eu consegui tomar não só um como dois gols aos 90 é gols aos 90 é roubado né então é assim é só chutar o pessoal diz eu tava perdendo de 1x0 eu joguei meu time pra cima e ele defende muito bem ele não erra a troca de cursor ele é paciente na hora que tem que ser ele é mais agressivo na hora que tem que ser e aí joguei o time pra frente ele fez um gol no contra-ataque e aí eu perdi a bola no kickoff e ele fez outros dois pelos 90 e acabou 3x0 pra ele mas eu me orgulhei porque foi um 3x0 que não foi um 3x0 que ele me deu um baile foi um 3x0 que até os 90 tava 1x0 mas ele joga demais né então isso só evidencia a sua qualidade porque se um dia você já botou o fifiso na roda é porque a tua qualidade é de prova eram outros tempos eram outros tempos naquela época mas pô foi legal foi legal e aí chegou num ponto que eu percebi comigo mesmo que isso era uma questão eu também percebi que no Brasil a gente tinha muita qualidade mas muita qualidade e que pra você se sobressair você tinha que fazer muito diferente e se dedicar demais e mesmo assim a gente joga a FIFA você pode fazer tudo isso e tá no seu auge e você chegar e a bola ir na trave no contra-ataque você toma um gol da bola sobrada que pegou na trave mas entrou então eu falei pô peraí eu comecei na criação de conteúdo é uma área que dá um pouco mais de estabilidade a gente vive numa profissão que é extremamente instável mas se a gente puder comparar a questão de ser pro player a questão de ser criador de conteúdo criador de conteúdo com certeza é menos instável do que ser pro player porque pro player você precisa ganhar um campeonato e se você não tá no dia legal se você não acordou no dia legal se você não tá com a sorte ao seu lado naquele dia talvez você não tenha um resultado e aí eu falei não vou focar nessa questão de criação de conteúdo mas até por exemplo nesse FIFA que a gente jogou agora eu participei de alguns qualifiers ao mesmo tempo que eu tô na seleção então nesse FIFA 22 eu já decidi que não que eu vou jogar em uma continha só que eu não vou participar dos qualifiers eu não sei se eu vou pegar e ser coach de alguém não sei ainda se eu tô definindo isso eu gostaria mas o dia tem 24 horas então eu vi de outros projetos também tem o trabalho da seleção tem uma série de coisas mas com certeza em termos profissionais de ser um jogador profissional essa época já passou tento sempre jogar em um nível legal e tento me evoluir FIFA FIFA acho que hoje em dia eu sou um jogador muito melhor do que eu era naquela época que eu ganhei do FIFA mas é óbvio que a qualidade dele é superior ele sabe mais ele se dedica mais e não tem jeito a gente também faz algumas outras coisas então acaba que a gente não fica todo o tempo centrado e é muito difícil você ser um criador de conteúdo que pô é bacana e jogar num nível altíssimo e também fazer outras coisas então eu vou tentar fazer o que eu posso ali dentro da criação de conteúdo e quem sabe ser trazer alguma coisa de qualidade para o pessoal show e vamos aproveitar a gente falou de gols 90 eu tenho que fazer essa pergunta porque essa pergunta o pessoal adora a resposta handicap script a gente sabe que o pessoal fala tem o handicap que ajuda o time de menor classificação o jogo ele capta quem é o pior dos jogadores e faz as coisas dar certo para ele para equilibrar e tem gol no kickoff gols 45 gols 90 tudo isso são scripts são coisas que as pessoas dizem estar na programação do fifa e a gente não tem provas a EA nega de que esteja mas é muito evidente na minha opinião eu que jogo que está qual é a sua opinião em relação a isso você acredita que existe a manipulação o handicap o script no fifa ou acha que isso é coisa da nossa cabeça eu acho primeiro que assim eu não acho que o jogo meio que vai ajudar quem tem um time ruim em relação a quem tem um time bom ou que tem alguma coisa pré-determinada nesse sentido de olhar e ver quem que é o cara que joga melhor dos dois e ajudar não, eu não acho que haja isso isso é um ponto agora eu acho sim que em alguns momentos do jogo dá uma puxada não sei qual que é a melhor palavra para um dos lados e que tem jogos que você só vai fazer o gol se você driblar o goleiro dele olha lá ainda tocar para o lado e fizer o gol sem goleiro mas tem que tomar cuidado para não perder o gol ainda porque já aconteceu então sabendo disso tem que tentar lidar da melhor maneira mas é extremamente frustrante você jogar e às vezes sentir que não foi justo futebol já é injusto mas eu acho que em alguns momentos acaba havendo essa questão sim até já foi dito que existe um momentum dentro do jogo DDA que é para você aproveitar o momento do seu time que seu time está sei lá está perdendo de 2x0 você fez o gol então seu time está tipo caramba vai dar vamos lá mas isso nunca ficou muito claro e aí é uma coisa meio obscura essa é a minha opinião não sei se é desse jeito se não é mas é a minha opinião o DDA só para eu falei mas seria o Dynamic Difficult Adjustment para quem não sabe que é o ajuste de dificuldade dinâmica esse momentum faz com que determinadas mecânicas como por exemplo você chutar cara a cara no canto seja mais fácil em alguns momentos e praticamente impossível de você fazer o gol em outros esse é o DDA faz com que um goleiro que seja ruim faça defesas extraordinárias um jogador que chuta mal de longe faça um gol de fora da área enfim isso seria o DDA mas legal então assim posso só complementar uma coisa claro o pessoal fala que eu sou funcionário da EA que eu sou game changer que eu não falo mal isso e aquilo mas assim só dizer que a minha opinião não tem nada a ver com o fato de eu ser game changer ou não isso é um ponto eu acho também que por exemplo o FIFA a gente já viu um vídeo em live algumas vezes em que é um vídeo sobre Street Fighter certo só que se você tirar as palavras Street Fighter e colocar FIFA no lugar delas é exatamente o que é o FIFA em si e o que é o FIFA em si eu não sei se você já viu aquele lance do acho que é Daigo o nome do cara que ele está perdendo a partida ele não pode mais apanhar está um a um o house do Street Fighter para quem não sabe é um contra o outro é o Ken contra a Chun-Li eu acho sei lá ou é o Ryu contra a Chun-Li e ele está no finalzinho da vida dele então se ele tomar mais um daninho né quando você vai defendendo Street Fighter você toma um daninho na hora que você defende se ele tomar mais um daninho ele perde a partida e ele está desclassificado você já viu esse lance Pelé? olha eu joguei Street Fighter já na minha vida mas sendo bem sincero não não conheço a fundo essa questão você falou do Daigo né não não entendo muito quanto você assim sou bem leigo e você vai ter que me explicar para eu entender melhor o que é depois você dá uma olhada nesse lance Pelé é absurdo e aí o que acontece existia uma uma funcionalidade naquele jogo naquela versão de Street Fighter que no momento que o cara veio para dar o especial nele que é quando o cara reuniu toda a energia e ele solta o especial o cara tinha que defender o especial porque não tinha como fugir no meio do especial certo? então ele ia morrer sim naquele jogo específico existia um mecanismo onde na hora que o cara viesse te dar as porradas no especial ele dava sei lá 16 hits o cara tinha que acertar o timing exatamente dos 16 hits para ele não tomar o dano era um negócio chamado de parear era como se na hora que o cara viesse tinha uns quadros de segundos né que o cara estava te batendo e você tinha que exatamente acertar o quadro para você não tomar o dano e você meio que refletir o dano que você recebia e aí na hora que o cara fez isso o cara bateu 16 vezes o cara defendeu as 16 vezes no timing correto contra-atacou e ganhou a partida isso sei lá faz uns 10 anos 15 anos e é assim é muito absurdo eu fico até arrepiado de falar porque tem um vídeo disso e tem uma galera assistindo o jogo lá onde estava rolando o campeonato e aí quando o cara começa a defender os caras começam a tipo todo mundo fica louco porque ele defende e ele elimina o cara do campeonato ou seja, foi um negócio épico foi um negócio épico totalmente épico só que foi feito um vídeo de Street Fighter falando que esse momento nunca voltaria a acontecer ou pelo menos nas versões posteriores do Street Fighter não voltaria a acontecer por quê? porque eles começaram a colocar um elemento randômico dentro do jogo um elemento aleatório que é exatamente o mesmo elemento que a gente tem dentro do FIFA é o que você falou você vai dar o passe não tem ninguém na frente o cara toca errado você vai fazer tal coisa é muito simples o cara faz errado pra meio que segundo o vídeo tentar equiparar o nível das pessoas porque imagina um cara que vive disso que é um pro player de um jogo e o cara que chegou cansado do trabalho pô não dá pra comparar a experiência de um e do outro só que o cara chegou cansado do trabalho ele quer se divertir ele quer relaxar ele quer dar um tempo ele já trabalhou o dia inteiro se ele tiver que ir agora pra estudar pra entender talvez ele deixe de jogar o jogo então essa foi uma forma que eles encontraram de trazer essa aleatoriedade e quanto mais aleatoriedade já dentro do jogo menos dominância menos skill gap há uma probabilidade maior de você ter um cara que é extremamente experiente perdendo por um cara menos experiente então é isso que eu vejo dentro do FIFA acho que é uma boa correlação depois se você quiser eu te mando um link se você quiser mostrar pro pessoal também é bem interessante o lance e esse vídeo que eu falei que se você tirar o Street Fighter e colocar a FIFA é exatamente a mesma definição é, eu concordo plenamente com isso que você falou eu sempre falo isso nas minhas lives tudo é o equilíbrio a EA precisa que o jogo esteja equilibrado não é interessante pra EA que o cara que é bom consiga ser muito bom e não é interessante pra EA que o cara que é com o perdão da palavra ruim seja muito ruim perca todas então eles precisam gerar esse equilíbrio porque o jogo ele vive da venda e do lucro em cima de FIFA Points de Loot Box então é natural que eles coloquem isso no jogo por mais que eles não possam assumir porque isso mantém toda a comunidade equilibrada e semi-satisfeita e pronta ali pra continuar jogando e gastando com o jogo é algo que eu sou contra eu concordo com você que não deveria estar no jogo eu acho que quando eu for pior quando eu jogar pior o jogo não tem que me ajudar eu tenho que me ajudar eu tenho que buscar melhorar e eu também não quero quando eu tô melhor quando eu tô jogando melhor que eu tenha que jogar contra o jogo porque eu já tenho um adversário que não é fácil de vencer então concordo plenamente e uma última coisa que eu vou te perguntar em relação ao FIFA isso é uma pergunta minha antes da gente abrir para cinco perguntas do chat que vai ser a última parte do nosso podcast eu queria te perguntar eu isso é uma coisa minha no FIFA 19 eu era um jogador que eu pegava ouro 1 e ouro 2 esse era meu nível quando eu jogava bem eu pegava ouro 1 eu cheguei a bliscar o Elite e pegar 22 vitórias algumas vezes mas nunca peguei Elite no 19 no 20 eu peguei meu primeiro Elite 3 meu primeiro Elite 2 e meu primeiro Elite 1 primeiro e único Elite 1 e pegamos na nossa série alguns Elite 2 e muitos Elite 3 foi um FIFA que foi muito bom para a minha gameplay e o FIFA 21 eu peguei dois Elite só porque foi um FIFA que eu meio que para mim foi o pior o FIFA 21 em todos os FIFA de gameplay para mim foi o pior eu desanimei muito rápido da gameplay do jogo então o que eu queria te perguntar você é um cara já pegou 30 a 0 é um cara que pega Elite 1 Elite 2 com frequência o que que diferencia um jogador do seu nível um cara que pega que tem condição de pegar um 30 a 0 um Elite 1 ou pegar um Elite 3 Elite 2 tranquilo sem sofrer sobrando jogo da maioria dos jogadores que sofrem para pegar Elite porque eu acho que muitos jogadores sofrem para pegar Elite o Elite é meio que uma barreira para todo mundo é difícil qual é a diferença o que que você já foi você sentiu que você evoluiu você já foi também um jogador de nível menor e o que que te fez evoluir ou você sempre jogou bem o que que você pensa disso dessa diferença certo é só minha opinião tá não quer dizer que tá certo é errado é só minha opinião eu acho que assim ao longo do tempo como eu falei mais cedo eu fui evoluindo e fui me tornando um jogador mais completo talvez hoje em dia não seja o suficiente eu não consegui pegar um top 100 um top 200 nesse FIFA ainda sendo que todos os outros eu peguei ainda faltam esses dois esses dois últimos as últimas weekends aí pra ver mas não sei se vai rolar ou não acredita vai pô eu acredito pô semana passada retrasada fiz 28 tá quase lá pontos é mas enfim é só que mesmo sendo um jogador melhor talvez o nível já esteja tão alto que não seja o suficiente eu preciso treinar mais preciso me dedicar mais né pra chegar nesse nível aí que a gente tá falando isso é uma coisa a outra coisa é que na minha visão não basta simplesmente a gente jogar não basta simplesmente a gente fazer e ficar repetindo zilhões de vezes a mesma coisa eu acho que a gente tem que passar a olhar a situação né que pode ser qualquer coisa mas a gente tá falando aqui de pegar a elite não o viking league e tentar ver o que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo o que a gente pode fazer de diferente pra gente poder evoluir passar pra esse próximo nível então é o que eu chamo de tem um nome pra isso eu sempre tenho esquecido tem que depois pegar as minhas coisas anotações mas é você fazer uma aprendizagem é você pensar sobre a coisa de uma maneira onde você olha e fala tá o que eu estou fazendo aqui que eu poderia melhorar o que as outras pessoas estão fazendo qual é o drible que o cara usa qual é a jogada que o cara faz como ele se defende os botões e tudo mais e aí você passar a fazer você com certeza não vai ter tanto prazer de fazer porque você vai estar batendo nas suas falhas no seu no que você precisa melhorar mas isso vai te dar uma condição de você jogar em um nível maior por quê? porque você vai começar a dominar mais ferramentas do jogo você vai começar a dominar mais mecânicas do jogo pra que na hora que você for usá-las você não tenha que ficar pensando putz, como é que é mesmo que eu ia dar o elástico? mas você tá no meio da jogada você não deveria estar pensando qual que é o comando mesmo que você vai dar? tinha que ser memória muscular, né? exatamente tinha que ser automático o cara foi pro lado você notou que ele foi pro lado você deu o drible, entendeu? então eu acho que tem muito a ver com isso e também eu acho que tem muito a ver com a mentalidade Pelé do quão relaxado a gente tá e não relaxado no sentido de de divertimento e sim mentalmente falando do quão concentrado a gente tá do quão focado a gente tá né? porque a gente acontece comigo direto começa a reclamar e aí eu começo a jogar no nível mais abaixo do que eu tava jogando por quê? você entra naquele momento de negatividade e parece que você não consegue sair, né? exatamente não é porque ah, eu tenho que ser positivo não, aconteceu tudo do pior não, mas vamos ficar felizes vai dar certo não, não nesse sentido e sim de você falar não, beleza não deu certo eu vou tentar de novo e eu vou tentar de novo e eu vou tentar de novo óbvio acontece comigo direto de vez em quando eu dou uma estourada porque na minha visão aconteceram algumas coisas ali que talvez não deveria ter acontecido só que a gente tem que lembrar que também a gente sempre puxa pro nosso lado, né? a gente sempre olha e fala pô, mas o cara teve sorte nisso e naquilo e aí você não olha quando você teve sorte quando você fez a jogada e sobrou e tudo mais não, mas é que eu fiz a jogada e... é do ser humano, né? isso é do ser humano é então uma coisa que me ajudou também a melhorar nesse sentido foi eu começar a notar quando a bola sobrava pra mim também e eu começar a comparar tipo pô, tá ele fez o gol de bola sobrada mas eu também fiz pô, tá tudo bem vamos lá vamos pra cima a gente tá em pé de igualdade é, e mesmo quando não tá mas tipo no jogo passado pô, eu não joguei tão bem quanto o cara mas eu ganhei pô, agora tá puxando um pouquinho pra ele vou ter que fazer um pouco melhor de tentar assumir acho que se resume em tentar assumir um pouco mais de responsabilidade sobre a situação pra você ver que você tem como mudar aquela situação porque a partir do momento que você começa a acreditar que ah, não tem o que fazer ah, o jogo é assim mesmo ah aí você fala beleza, então não tem o que fazer mesmo eu vou ganhar eu vou perder e não vai ser responsabilidade minha só que se você passa o olhar e falar não, beleza pô, talvez a bola não tivesse sobrado se eu tivesse marcado melhor lá, jogado anterior e não tivesse passado você reagiria de uma outra maneira é, eu acho que o melhor passa um pouco do limite, né com certeza mas é você tentar ter alguma chance de controle sobre a situação quando você fala que pô, não sou eu não tenho responsabilidade acho que passa é, eu acho que o melhor jogador de FIFA e o melhor jogador de qualquer esporte é aquele que busca melhorar e aperfeiçoar aquilo que tá ao alcance dele e deixa de lado aquilo que não tá ao alcance dele, né e eu acho que a gente às vezes no FIFA foca muito naquilo que não tá ao nosso alcance, né tipo, ah, a bola sobrou e ah, mas o jogo tá puxando ah, mas eu tô com delay ah, mas isso e aquilo tudo isso a gente não consegue resolver, né a gente não consegue resolver a sobra a gente não consegue resolver aquela partida alagada a gente não consegue resolver aquele adversário que tá tentando irritar a gente agora se a gente conseguir focar única e exclusivamente no resultado e naquilo que a gente pode melhorar a gente evolui muito, né e eu confesso que no FIFA 20 eu tinha mais facilidade de fazer isso do que nesse FIFA 21 porque o FIFA 21 ele pega muito na minha emoção assim, sabe ele me irrita muito de jogar o FIFA 21 então o FIFA que eu passei mais raiva, assim de todos disparado foi o 21 sim mas legal, legal ouvir isso de você e vou levar isso comigo pro 22 pra tentar aplicar e tentar evoluir também o meu nível e me tornar um jogador aí melhor que é sempre o que a gente busca, né mas legal vou fazer a abertura agora pro chat eu vou selecionar cinco perguntas, tá então chat pode mandar vai ser de olho mesmo desculpa vai ser de olho mesmo que eu vou selecionar as perguntas que eu achar mais convenientes e legais aí eu passo pra você tá Lays e aí você responde essas cinco perguntas e a gente faz nosso encerramento aqui vamos lá então vamos lá pergunta do Rafael Maçoneto Lays quais são suas metas para o FIFA 22 Boa pergunta Rafaão a minha meta é poder aprender um pouquinho com o Pelé e ser mais qual que seria a palavra não é assertivo mas mais frequente né nas lives e no meu planejamento pessoal é uma coisa que parece ser simples mas não é tão simples rapaziada fazer o que o Pelézão faz aí de pô todo dia no mesmo horário na mesma forma tá ali faça chuva faça sol ser mais frequente porque eu acho que isso é muito importante tanto pro trabalho em si quanto pras relações quanto pras pessoas que estão ali com a gente no final das contas a gente é como se fosse uma família vocês conhecem muito mais da gente do que a gente conhece de vocês mas a gente tá todo mundo na mesma paixão na mesma comunidade na mesma integração isso é uma coisa a outra coisa é conseguir sendo mais frequente trazer um conteúdo que seja bacana talvez nem focado tanto na gameplay que é minha grande paixão mas trabalhar de uma forma que seja mais estratégica mesmo né ter o meu horário de live poder fazer o que eu desejo e não só ficar no meu prazer que é jogar 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 os jogos tentar construir algumas coisas e também voltar pro YouTube voltar com os outros conteúdos ter um tempinho pra trabalhar nessas outras mídias aí que eu acho importantes também além da live em si que pô é minha grande paixão de estar em contato com o pessoal onde eu consigo ver a pergunta e já responder ao mesmo tempo enfim então essas são as grandes metas aí pro FF22 talvez não sei se vai rolar tá Pelézão mas tô vendo aí tentando ver se eu consigo encaixar dentro da agenda talvez eu volte com a FFLA de escola que é o meu projeto de coaching e tudo mais né mas eu não sei ainda se vai rolar eu gosto muito né a gente falou dessa questão de educação e tal eu gosto muito de falar e de trocar ideias sobre FIFA ter o meu método também então pode ser que ele volte por aí show show beleza e obrigado aí pela parte que você falou né sei como o Pelé né obrigado pelo reconhecimento o que é bom tem que ser exaltado Pelézão valeu irmão e ó pergunta do Felipe Frey o Lays é amigo de algum jogador profissional se sim quais? pô velho eu sou amigo de alguns jogadores profissionais assim de ter um contato mais frequente já apareceu na minha live o Richarlison já apareceram alguns caras absurdos na minha live de vez em quando eu falo com o Junior Pirambu do Londrina falo com alguns outros caras também mas principalmente o Tyson meu amigo pessoal mesmo a gente começou a se falar há alguns meses dentro desse último ano que eu comecei a fazer live no Facebook e ele apareceu no chat a gente foi desenvolvendo uma relação de amizade e hoje em dia a gente tem uma relação bem bem legal assim de amizade mesmo de se visitar e de estarmos juntos e enfim de trocar ideia sobre questões da vida e de pedir conselho e tudo mais então são principalmente esses que eu citei mas no geral é isso mesmo show pergunta aí do Bastião ô Bastião como é que surgiu o pote a potada o potismo como é que surgiu isso aí Lazy cara o pessoal sempre brincou que eu tinha cabeça grande e tal e como qualquer apelido se você não gosta do apelido é que ele vai pegar mesmo não tem jeito e aí o pessoal brincava zoava e sempre brincaram comigo na escola essa questão de testão de ter cabeça grande não sei o que mas o apelido na escola era na realidade rapaziada véia meu apelido na escola por quê? porque a minha mão não sei se consigo mostrar pra vocês aqui deixa eu ver se dá pra mostrar a minha mão tem muitos traços assim né e eles falavam que a minha mão era rugada e tal eles chamavam de véia e era véia 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 então o pessoal sempre falava disso mas óbvio em alguns lugares falavam que era cabeçudo não sei o que e aí quando eu comecei a fazer os os conteúdos e fazer live principalmente que você tá ali aí o cara vem e fala uma coisa aí você responde aí fica nisso o pessoal ficava falando disso e aí eu falei mano não adianta ficar bravo eu sou cabeçudo mesmo isso é um ponto será que não tem como eu reverter a situação ao invés de ser uma coisa negativa se tornar uma coisa positiva da gente brincar com isso da gente tirar onda e tudo mais e aí foi que a gente começou a zoar com essas coisas de dar potada em tudo cabeçada e não sei o que e tal então esse foi o a forma aí da gente lidar com a questão mas coisa muito natural assim coisa de dos comentários do pessoal mesmo show show legal pergunta do Daniel Lima eu acho que ele errou a palavra na verdade não é reação eu acho que é relação então como que é a sua relação hoje com o Josacy o Senna né e por que houve esse distanciamento se é que houve tá se não houve você pode falar com a gente ele já tá assumido na pergunta dele que houve então já tá implícito aí que houve o distanciamento o que que rolou é o Senna pra quem não sabe é o Josacy né com esse nome lindo que a senhora a mãe dele o pai dele também tinha o mesmo nome deu pra ele e o Senna a gente se conheceu através do FIFA né ele jogava pra clubes no meu time e a gente se conheceu e coisa de amizade rapaziada não tem como explicar né porque você se torna amigo de alguém e porque vocês passam a conviver ali e trocar ideia e tudo mais enfim só que no começo da carreira do Senna ele tava direto em casa por que? ele não tinha o trabalho dele né ele não tinha o canal dele e as coisas dele então era muito mais fácil da gente se reunir da gente estar juntos pra fazermos algumas coisas e aí a partir do momento que ele começou a desenvolver o seu canal e as suas coisas coisa totalmente normal todo mundo né tem o seu próprio trabalho e todo mundo faz as suas próprias coisas rapaziada a gente acabou não tendo mais tanto tempo pra ficarmos juntos porque pô eu precisava fazer live ele também pô não tinha como a gente estar junto fazendo a live eu tava fazendo live de noite ele tava fazendo live de manhã pô não tinha como a gente estar no mesmo lugar ao mesmo tempo a gente se encontra de vez em quando a gente se vê de vez em quando a relação é a mesma de amizade e tudo mais é só uma questão de fato da gente pô o Senna ele faz os conteúdos ele tá aqui também na Boia fazendo live tem outras ideias também mas a gente não tem mais tanto tempo disponível assim pra gente estar fazendo as lives que a gente fazia porque ele também tem que fazer as coisas do trabalho dele eu também tenho que fazer as coisas do meu trabalho os projetos que eu trabalho mas não há distanciamento não há satisciação não há nenhuma questão de relacionamento é só coisas da vida mesmo da gente não ter muito tempo né beleza explicado então e pergunta agora do Vitinho Laizão o que você acha da meta do jogo jogadas bugadas e jogadores bugados e como lidar e se acostumar com isso abraço certo é algo que me incomoda um pouco eu sempre tento fazer uma correlação enquanto tô jogando sobre a realidade daquele lance então pra ser mais específico o ratão por exemplo não existe simplesmente não existe na vida real você nunca vê um cara dando um ratão e o zagueiro que nem um bobo olhando ele fazer aquilo fica estunado né o zagueiro igual no código quando você joga stun o zagueiro fica lá quando você olha e você sabe que ele vai dar o drible e aí o cara meio que dá um moron na diagonal assim o seu zagueiro vai correndo por trás dele ao invés de ficar na frente onde você se posicionou mas enfim é o que me incomoda profundamente mas ao mesmo tempo eu sei que é um jogo na minha visão vem evoluindo ano a ano mas ainda falta muita coisa pra desenvolver obviamente mas é algo que está fora do meu controle não tem como eu controlar então a ideia basicamente é o FIFA o jogo é isso aí que a gente vê todos os dias a pergunta é você quer jogar? tá bom se você quer jogar é isso se você tá pistola não quer jogar não joga né não que eu esteja defendendo a EA nem nada muito pelo contrário mas é poder olhar pra situação e falar mano é isso que tem se eu vou jogar se não pode com eles junte-se a eles nesse caso infelizmente se eu vou jogar eu tenho que me adaptar à situação ou eu não vou jogar ou eu vou ficar reclamando tem coisas que estão fora do meu controle então tá bom então eu vou olhar vou olhar e falar pô o que eu posso fazer aqui dentro da situação eu posso fazer isso isso e isso vou fazer isso isso e isso e a outra parte aí tá fora do meu controle tentar lidar da melhor maneira possível e deixar acontecer é isso aí e a quinta pergunta agora do Everton BRZ Laize o que você acha do cenário atual de pro players brasileiros no FIFA estamos conseguindo competir com os estrangeiros? eu acho que o cenário de FIFA brasileiro sempre foi muito forte eu já tinha dito isso daqui agora há pouco e eu acho que inclusive a gente faz muito com pouco com pouco recurso que a gente tem então a gente tem diversos times do Brasil que oferecem pouquíssima pouquíssimas condições e mesmo assim a gente tem caras extraordinários que brilham um décimo talvez um vigésimo do que os caras lá de fora tem e contam com nutricionista psicólogo acesso recurso FIFA Points isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e às vezes a gente praticamente sem nada bate de frente e passa o jubileu como eu gosto de dizer então eu acho que o nível é muito alto e eu gostaria que a gente continuasse se desenvolvendo profissionalizando talvez não esteja na velocidade que a gente deseja ou com a qualidade total embora tenha muita gente fazendo um trabalho muito bom que a gente deseja mas é isso rapaziada que a gente acabou de falar a situação é essa o que a gente vai fazer a gente vai agir a gente vai tentar melhorar a gente vai fazer alguma coisa ou a gente vai simplesmente aceitar e desistir só tem essas duas opções show e deixa eu aproveitar agora já deu as cinco perguntas eu vou fazer uma pergunta minha antes da gente encerrar que eu fiquei com vontade de fazer agora é no conjunto ali da obra o cara a ser batido hoje do FIFA no mundo é o Versgang na sua opinião ele é o ele é o cara do FIFA pelo que pelo que ele fez no FIFA 21 de ficar lá 500 e não sei quantas partidas da Weekend League invicto ou você quem é o melhor pra você qual que é o número 1 aí do FIFA no mundo tem um cara é difícil né Pelé o que que é o seu melhor é quem ganha mais partidas então de fato ele é o o cara né a ser batido só que a gente não pode esquecer que por exemplo na temporada passada o Tex não se classificou pro Mundial na outra temporada sempre foi o Bambambam sempre foi admirado e exaltado por todos o que aconteceu não foi campeão Mundial então o Tex é o melhor ou não é o melhor é subjetivo certo é mas eu acredito que sim que ele é o o cara a ser batido agora que ele tá chegando também daqui a pouco já com a idade suficiente e e que tem muita gente de olho né porque você fazer mais de 500 partidas e não perder nenhuma delas com todos esses pontos que a gente tá falando Pelé é absurdo que trai um pouco do que a gente tá falando porque a gente fala pô existe isso existe aquilo como que o cara lida então e fica 500 partidas sem jogar e outro ponto me passa a internet desse cara porque fazer 500 partidas e não cair uma vezinha além de ser muito bom é sacanagem né rapaziada ó vou falar pra você Lays que eu também não tive DC nesse FIFA não no FIFA 20 eu tinha DC toda Weekend League toda toda Weekend League eu tinha DC no FIFA 20 te juro e no FIFA 21 com a mesma internet eu não tive um DC daquele de congelar a tela que congela a tela e fica e fica a partida em revisão não tive nenhum nenhum só que o que eu mudei antes a minha internet o cabo que ficava no Playstation vinha de um roteador e o roteador vinha do modem tinha um roteador no meio do caminho sim esse ano eu passei a jogar diretamente do roteador da Vivo não sei se foi isso é do modem desculpa não sei se foi isso mas foi a única coisa que mudou porque a internet é Vivo Fibra 300 Mega não mudou então é bizarro é a mesma coisa que eu faço aqui em casa mas é o Versgang é meio o pessoal tenta encontrar muitas desculpas na gameplay dele pra falar ah porque ele joga no servidor fácil porque ele joga sem delay porque isso e aquilo só que é aquilo que você falou conta números e resultado e vitória não há argumentos porque milhares jogam no servidor dele quantos ganharam 500 e poucas partidas milhares jogam liso quantos ganharam 500 e poucas partidas e outra o cara fazer isso em live ainda sendo snipado o tempo inteiro vários pró querendo cair com ele tanto que o cara que ganhou dele de 5x1 era um cara que o histórico dele o cara tinha acho que 1400 vitórias e tipo 80 derrotas o cara que ganhou dele que tirou era um jogador absurdo de FIFA então mas é legal legal lá e acho que foi isso então né do nosso podcast a estreia aqui do pelecast espero que todos tenham gostado agradecer novamente a presença do live uma honra recebê-lo aqui como o nosso primeiro estreando o nosso pelecast como esse pelecast outros também virão tá galera então outros convidados aqui virão vou conversar no vídeo que eu falei lá eu peguei todas as sugestões de vocês de quem vocês querem ver aqui vou fazer o possível para trazer vou jogar meu charme aquele poder ali de persuasão se a pessoa quiser vai estar aqui se não der não deu e é isso Laizão agradecer demais pela sua presença e desejar que na sua vida você tenha toda a prosperidade todo o sucesso do mundo na sua vida pessoal na sua vida profissional que o FIFA 22 venha aí com muitas realizações para você valeu meu velho eu que agradeço como eu disse mais cedo é uma honra estar aqui contigo uma honra também estar aqui no Pelécast ser a estreia espero que o pessoal tenha gostado espero que você também tenha curtido o resultado muito sucesso na sua carreira na sua vida com todo o amor do mundo paz, saúde tudo de bom que você é um cara que merece Pelézão valeu meu irmão eu já disse também que vai ser mais um sucesso porque isso está impresso no seu DNA é a sua cultura é a sua dedicação é a sua resiliência que traz os resultados que você está vendo e tenho certeza que vai ainda colher vai colher muito mais coisas positivas é isso aí meu irmão muito obrigado e encerrando galera o nosso podcast então acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino e um abraço